Abertura Muito bom, muito obrigado Joe Salve galera, capetas e capetos Lovers and haters Capuletos, Montéquios Todos vocês sejam muito bem-vindos Porque começou agora o seu canal mais querido De música Que é o Amplifica Sim, sim, hoje nós estamos Aliás Em sétimo lugar De todos os podcasts musicais No Spotify Perfeito, não é mesmo? Boa noite, senhor diretor Como é que vai? Boa noite, boa noite a todos É um prazer estar mais uma vez aqui Muito bom, muito bom Olha só, não se esqueçam Falando nisso então Não se esqueçam de ouvir o Amplifica no Spotify Ele também está disponível no Spotify Em áudio E se você começar a fazer isso, obviamente a gente sobe De sétimo lugar Pra quem sabe aí, é o Top 3 Que é o nosso Alvo agora, certo? Muito bom Hoje eu vou ter um papo maravilhoso Esse episódio que promete ser histórico Com Regis Tavideo Ele que é dentista, jornalista Crítico musical Locutor de rádio Baterista Colecionador profissional de discos e CDs Bem como youtuber brasileiro Instrumentista baterista Tocou nas bandas Muzak Toca na banda Muzak Tocou no subúrbio Nes Made in Brasil Bom, muitas pessoas tocaram no Made in Brasil A gente pode até falar disso também Jaqueline E Chili Sauce Trio Mas Antes Mostra a carinha dele aqui Maravilhosa Mostrando Boa noite Eu esqueci de dizer, cara Que hoje Nós vamos conversar com The King of Haters Pra vocês A gente fala que Lovers and Haters Não é mesmo? E com a bateria que eu tô mostrando agora também Que já tá No esqueminha aí Porque vai ter som hoje, certo? Exatamente Hoje eu perguntei pro Regis O que ele tava afim de tocar Qual foi a sua resposta? Puxa, toca qualquer coisa Qualquer coisa Eu vou atrás aí Esse é o espírito dele Ele veio Pra criar um episódio Que eu acho que hoje vai ser histórico Mas antes Para, 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 para Para, diretor Tu tá nessa, né? Tu nessa Eu ainda não parei Não perdi esse hábito Antes Seguinte Vocês podem nos mandar mensagens Através da plataforma nv99.com.br Barra amplifica Barra live E lá Você vai mandar mensagens Perguntas Você pode mandar os teus vídeos Links Mensagens pra galera aqui também Não precisa ser só pra gente também Pro público Que nos assiste E vai ter Assistir com as suas mensagens E eu tenho um recado Que é o seguinte A gente não lê Superchat Fim de papo É verdade isso, senhor diretor? É verdade Existe uma ressalva no caso Que a gente decidiu fazer Porque certo dia Um rapaz decidiu Colocar 279 reais Numa mensagem E aí a gente então Definiu que a partir de agora Vai ser sempre um leilão Quem mandar mais que 289 A gente vai ler O superchat Mas aí Se mandou pôr 290 O próximo vai ter que mandar Mais do que 290 Então é pra forçar vocês a irem Pra NV99 Tá certo? O link tá no chat E lá na NV99 Quanto o cara paga Pra mandar uma mensagem? Eu acho que tá 15 reais Alguma coisa assim Que você transfere em Sparks E aí é isso aí É uma maravilha Se o cara tiver uma banda Botar um trechinho da banda dele Você exibe aqui? A gente Dependendo de como tiver Se tiver fácil E não for dar strike Na gente a gente exibe sim Mas é um pouco mais complicado Isso você sabe Mas segue o bairro Uma beleza Mas é esse cara Que mandou 279 reais Desculpa me der longar Minis Mas você leu a mensagem dele? Ih, claro Ah, que bom E você a respondeu Inclusive Maravilha Então é isso daí Adicione a gente Na sua playlist de Spotify Que você vai ver Esta besteira Com muitas outras por lá Agora é o seguinte Ô Regis Você percebeu Que eu tô elegante? Ah, não Bom The King of Haters Não percebeu Mas senhor diretor Você percebeu Que eu tô elegante? Você percebeu? Eu checo alguma coisa Com a sua camiseta de baixo É a minha camiseta, não é? Ah, tem cara de ser Agora você anotou A minha camiseta Ah, agora anotei E eu continuo com a mesma opinião Muito bom Mas o que importa É que eu me sinto elegante agora Porque eu estou vestindo Uma camiseta Insider Que é uma camiseta De um tecido especial Que não desbota Ela Você pode jogar ela Dentro da mala Ela Desamassa no seu corpo Ou seja Você não precisa passar Um tecido Que eles usaram Uma tecnologia especial Para criar Que se chama Tech T-shirt Tá certo? Essa camiseta também Eles lá no site Eles têm Cueca Meia Camisetas também De manga longa Essa é uma camiseta De manga curta E nós temos aqui Também Ah Temos um cupom Para você de desconto Mas eu não vou falar Qual é que é esse cupom ainda Sabe por quê? Por quê? Porque apesar do Regis Do King of haters Não ter visto Como eu estou elegante Eu convido ele A ficar tão elegante Quanto eu Com um presente Muito obrigado Peraí Vou abrir aqui Perfeito Abre Pode abrir Tem uma colinha ali em cima Uma colinha ali em cima Ah é aqui Vamos aqui Vamos abrir Vamos abrir Vamos mostrar Olha Uma cueca É cueca? Tem mais outra coisa Uma meia Aqui ó Meias E na verdade São dois utensílios Que todo homem Não pode abrir mão É verdade Meias e cuecas Aqui ó Que cuecão É Cueca jiu-jitsu É Isso aí Isso vai ficar certo Muito obrigado gente Você vai ficar sexy Mais do que eu sou Naturalmente E muito humilde Você vai ficar Irresistível Isso que é Eu não gosto de falar O quanto eu sou genial E modesto Porque Sabe Você já é irresistível Mas com essa cueca Eu gostaria Que você inclusive Me mandasse Um selfie Não Não vai rolar Por favor Não vai rolar Esse negócio de selfie Na verdade É uma das coisas É uma das coisas Mais cretinas Que a gente tem Da civilização Moderna Porque É um tipo De egocentrismo Disfarçado De De uma impressão Que as pessoas Têm hoje De que elas Botando selfies Nos seus perfis Elas se tornam Mais legais Isso é uma Falácia total Você está entendendo É um tipo de Exibicionismo Absolutamente estéreo E eu realmente Acho isso Uma grande babaquice Eu acho interessante Não me surpreende Não Sim, claro O teor Para quem não sabe Eu e o Rafael A gente já se conhece Há décadas É verdade Décadas literalmente Literalmente Desde a época Da cover guitarra Inclusive Vamos falar disso Nós vamos falar De muito Nós vamos falar Do que você quiser Você não tem hora Para ir embora não Zero hora Já fiz todo o meu trabalho Então eu vou salientar Que tanto a sua cueca nova Quanto a minha camiseta Esse tecido Ele também Ele faz uma coisa De regulação corporal Tá Essa tecnologia aqui Mantenha o corpo fresco E o suor Mesmo o meu Avantajado Sim Com a minha Com a minha muscula Eu não sei se vocês sabem Isso aqui É um músculo lasanhoide Um músculo lasanhoide Quer dizer Mesmo para quem tem Um músculo lasanhoide Especialmente para o lasanhoide Por exemplo Se você Está naquele momento Que o lasanhoide está suado Perfeito Você está num momento Que o lasanhoide Seja qual for Seja qual for O lasanhoide está aqui Suado Escorrendo O que vai acontecer A camiseta Ela regula a temperatura Do teu corpo Faz com que O suor exale E evapore rapidamente Sem odor Isso é importante Então ele é antibactericida E tal Inclusive para quem tem Pele de dragão De Komodo Especialmente É muito usado É a maior moda Agora entre os dragões De Komodo Perfeito Eu imagino Você jurava Que eles não tinham vaidade É Pois é Você nunca tinha recebido Uma selfie deles Você trouxe Eles estão de cima Eu acho Que eu acho Que o selfie Uma coisa babaca Então acho que É por isso que o pessoal Não manda para mim Porque eles já sabem Que eu acho Uma coisa babaca Pois então Eu vou convidar vocês Dragões de Komodo A mandar a selfie Eu prefiro receber LPs que eu não tenha Sim Isso é legal Mas então vamos lá Você está assistindo agora Agora morrendo de inveja Da cueca do Regis E da minha camiseta Você pode então Com este cupom Que tem um QR Code aqui Mais para dentro um pouquinho Mais para cima um pouquinho Aí coçou Coço aqui Coço na frente de vocês O bumbum do QR Code Nesse momento O QR Code está Sorrindo E constrangido Com essa situação Esse QR Code Vai te dar 12% de desconto Está certo É um cupom Você vai escrever lá Amplifica12 Ele vai te dar 12% de desconto Na compra No site da Insider Está certo Que eles tem Cuecas, meias Camisetas De manga comprida Camiseta de manga longa E etc E tal Tenho mais um recado Para dar Pode ser diretor? Claro Vamos ver O pessoal deve estar Bastante ansioso Para que a gente comece logo Esse papo maravilhoso O próprio convidado Está aqui esperando Não, fique à vontade Posso ficar à vontade? Seu programa é seu Fique à vontade Então pronto Então vocês estão sabendo Que a DJ Mag Que é um tipo de Oscar Da música eletrônica Eles ranqueiam Os 100 melhores DJs do mundo Numa única votação E o Vintage Culture Que é um DJ brasileiro Ele merece ganhar essa votação A gente acredita nisso Então para votar É bem simples Você vai clicar No link Que está na descrição Desse vídeo Ou Acessar o outro QR Code Está aqui? Ah Hoje eu estou coçador mesmo E você vai fortalecer Então o DJ mais foda do Brasil Vamos ressaltar aí A hashtag Vote no Vintage Vote no Vintage Beleza? E é isso aí Sem mais delongas Estou aqui com ele The King of Haters Isso é você que está dizendo Não Eu estou dizendo porque Vou até explicar É engraçado né É engraçado O ódio O ódio dos fãs É uma coisa divertidíssima É Divertidíssima E a maneira que você coloca Com muita sinceridade A sua opinião Porque na verdade O que você é É um cara sincero E sem filtros E doa A quem doer E tal E aí isso Acaba gerando Essa coisa do hater E eu estou aproveitando Para brincar disso Porém Seu nome Regis Eu falei assim Regis é uma coisa de rei né Por isso que eu falei The King of Haters Mas Você me contou Que o nome é Reginaldo É E nós descobrimos Que Reginaldo então É Rédia De Conselho Vald De Governador Tem tudo a ver comigo Tudo a ver contigo Inclusive Só minha mãe Me chamava de Reginaldo Minha falecida mãe Grande Dona Irene Só minha mãe Me chamava de Regis Minha mãe não conseguia Me chamar de Regis Todo mundo Sempre me conheceu Como Regis Mas minha mãe Ela não conseguia Eu falava assim Mãe Fala Regis Reginaldo Não consigo Reginaldo Que bom Você tem irmãos? Tenho duas irmãs Duas irmãs mais novas Te chamavam de Regis Me chamavam de Regis Não tinha como Toda família Toda família Que coisa É incrível isso E você mesmo Hoje se apresenta Como Regis E é um dos Grandes Comunicadores Da área musical E sim Tem essa característica De ser difícil De sensibilizar Difícil De agradar E é quase um desafio Para nós Músicos Não Acho que não Sabe o que acontece Rafa? Como eu sou muito sincero E eu manifesto A minha opinião Sempre Às vezes as pessoas Acham que Tem essa coisa De não A gente precisa agradar Não Não precisa agradar nada A pessoa precisa fazer O trabalho dela Com a maior sinceridade Do mundo E aí A partir disso É uma coisa Que acontece Com todo artista Você faz O seu trabalho E não importa O quão Bom É o seu trabalho Você sempre Vai desagradar Alguém E isso É um dos Lemas Que eu tenho Na minha vida E eu Faço a questão De dividir aqui Com vocês Numa boa Qualquer Coisa Que você faça Se você Se você estiver Andando de carro E você E você ver Uma velhinha Querendo atravessar A faixa de pedestre Se você parar O carro Para a velhinha Atravessar Vai ter um Filha da puta Atrás Buzinando Sempre Então assim Se qualquer coisa Que você faça Você vai desagradar Alguém Então relaxa Faz o teu trabalho Sim Ponto Sim Então vamos começar Pelo começo Ok As pessoas hoje Têm uma necessidade Muito grande De agradar A quem quer que seja Cara Isso Eu acho Uma bobagem Isso Sim Eu diria que Estamos nos tornando Escravos dos Dos algoritmos Não é Olha Hoje mesmo Eu estava conversando aqui Com uma grande Compositora Da nova geração Da MPB Josiara Jovem Compositora Baiana Nós falamos Sobre isso Porque Ela faz Uma MPB Muito Corajosa E sincera E eu vejo Que a MPB Dos anos Para cá Começou a perder Um pouco O Punt A visceralidade Que tinha Nos anos 70 Nos anos 80 E tal Por que Ninguém fala mais de orixás Para não Para não desagradar Para não desagradar Os evangélicos Ninguém bota Ritmos Afro-brasileiros Porque vai ter Sempre um Outro aqui Outro ali Que vai Que não vai gostar Os evangélicos Não ouvem Música secular É Mas Começa por aí Então A gente precisa tocar o dedo Na ferida Você está entendendo Não é só O artista Hoje Ele tem medo De ser cancelado Por qualquer Tendência Por qualquer orientação Por qualquer grupo Ele tem um medo Terrível De ser cancelado Então começam isso Artistas Por exemplo Cara Clara Nunes Hoje Seria Cancelada Sim Porque ela A partir de 1971 Quando ela mudou O som dela Eu até falo isso Num vídeo Que eu coloquei No meu canal Ela seria hoje Alvo De um cancelamento Porque ela cantava Canções com temática De um bando De candomblé Ela seria cancelada Da mesma forma Por exemplo Que quem é evangélico São raros os evangélicos Que ouvem música secular São raros Então assim Fica essa coisa De gueto Que não se mistura Por conta de ideologia Por conta de ideologia Por conta de crença Eu sinceramente Eu posso falar isso Numa boa Eu ouço Com o mesmo prazer Black metal norueguês Com cruz invertida E Kirk Franklin Que é um dos grandes nomes Da música gospel Mundial E ouço com o mesmíssimo prazer Da mesma forma Como eu ouço também Gente que Pessoalmente É horrorosa Ted Nugent Cara horroroso Tem umas posições horrorosas Mas assim Eu separo A pessoa física Da pessoa jurídica As opiniões As opiniões Não Eu separo O cara tem umas opiniões horrorosas Não estou dizendo que o cara De repente é horroroso Ele tem opiniões horrorosas Mas assim Eu separo A pessoa física Da pessoa jurídica Eu acho que é importante isso Para os dias de hoje Só que É como você falou Hoje em dia Todo mundo tem um medo gigante E vou dizer mais Você se ferrou Você me chamou aqui Eu falo pra cacete Mas essa é a brincadeira aqui Eu separo música popular brasileira De música popularesca brasileira Ah tá Eu faço essa distinção Certo Então eu não vou colocar Dentro do meu espectro De música popular brasileira Essas discrescências musicais Esses verdadeiros adubos Essas merdas musicais Pode falar palavrão aqui Pode, claro Ah, então liberou Cara, eu não vou Eu não coloco Eu coloco De uma seara de música popularesca brasileira Você está entendendo? Então talvez essa seja A distinção que eu faço Mas essa moça que você falou Que ela Que você Aquela que você disse Que ela tem um trabalho Muito forte Existem Muitas cantoras Hoje Com um trabalho Maravilhoso Em termos de música Popular Brasileira Que não entra Nesse espectro Nesse espectro De popularesco Mas que as pessoas Não conhecem Porque não vai chegar Na grande mídia Sim, sim Hoje você tem que Garimpar muito mais Pra chegar Na algo Que tenha Sei lá Mais Amparo Consistência Ou que você se identifique É Ou que você se identifique E que seja Único Pra você Porque no fim Você acaba tendo que aceitar Algo que é meio que De uma manada É Aí eu não Não, eu digo Você Os jovens Porque a gente Vem de uma geração Que Não, a gente não Eu sou bem mais velho Que você Você tem idade Pra ser meu filho Não, é verdade Eu tenho 62 anos É, bom Você tem idade Pra ser meu filho É verdade Naquelas primeiras Primeiras Eu tenho 50 Então Eu poderia ter feito Filho com 12 anos de idade Uma festa De médico Que fugiu ao controle Verdade Com 12 anos Você já fazia Self-service Com 12 anos Eu já Já tinha descoberto Linda Lovelace Ah, legal Todo aquele mercado Ah, é um adolescente Né, bicho Sabe o que acontece, cara? Porque o adolescente Hoje Ele não pensa em sexo Ele pensa em videogame Você sabe que O adolescente Eu acho eles Menos Erotizados Hoje em dia Eu acho Eu vou mais além São quase assexuados Pois é Mas aí que tá Mas ao mesmo tempo Que Que parece Que são assexuados Tem essa coisa Da Experimentação Muito livre Então Eles não são assexuados Na verdade Eles Eles não são erotizados O sexo Não é tão erótico O sexo é mais normal É uma coisa Comum Eu acho que Pra eles Eu tenho uma opinião Diferente Pra eles Sexo não é prioridade E na adolescência Desculpa, amigo Você tem filho adolescente? Cara Antigamente Sexo Era prioridade Sim Aliás Aliás A maioria Dos grandes músicos Que você conhece Das bandas Artistas Todo mundo Entrou nessa Pra conseguir Sexo Era a nossa época Aliás Você nasceu Por causa disso Exatamente É bom lembrar É bom lembrar disso Então Era prioridade Sim Hoje não Hoje o adolescente Ele perdeu As noções Os limites Do contato interpessoal Fica todo mundo No celular Fica todo mundo Nas redes sociais O neguinho Só quer saber O cara só quer saber De videogame É uma generalização Mas ok É Eu acho que tem Prós e contras Eu acho que existe Também um avanço Nessa nova geração As meninas São muito mais espertas Que os caras hoje Mas sempre foram É Porque antigamente Elas davam Uma disfarçada Hoje não As meninas São muito mais espertas Não A gente que cresceu Quando eu era adolescente Eu achava Aquelas meninas Eram tontas Mas porra Tonto era eu Exatamente Hoje eu vejo Que como Até porque Vamos lá Tem uma Uma filha Agora é complicado dizer O meu filho É trans Mas tipo Já foi menina Então assim Eu sei A A Sagacidade De uma Adolescente Feminina É muito diferente Muito Muito De um menino Que realmente Às vezes só quer chutar bola Ou O videogame Mas uma coisa Que Que apesar de toda Essa brincadeira Com Hater Barra Sincerão Que você é Eu vejo o seguinte Quando a gente fala de hater E existem muitos mesmo Na internet Imagina-se Uma pessoa Ressentida E Eu te conheço Há muitos anos E eu nunca Vi isso em você Você é um cara Muito tranquilo Muito Em paz Apenas Expressando as suas Opiniões E quando as suas Opiniões impactam Ou desagradam Você também não incomoda Você é um cara Que se incomoda Quando fala Vou cancelar o Regis Porque ele não gosta de rango Pois é Exatamente Não Mas o O fã O fã do Angra Você sabe Porque ele é ferida Não Não Sim Mas o Como eu sempre falo Todo fã É um idiota Sem exceções E o fã do Angra Não é uma exceção O fã do Angra É realmente Um dos mais idiotas Que existe Por que cara Porque o fã do Angra Ele Primeiro Ele devota E eu faço uma Uma comparação Guardadas as devidas proporções Mas o fã do Angra Ele idolatra A sua banda Uma das suas bandas Com o mesmo fervor Religioso Futebolístico Que acontece Por exemplo Nos fãs do Iron Maiden Nos fãs do Dream Theater Nos fãs do Halloween O que tem em comum Entre esses fãs Todos são idiotas Porque o que acontece Ó o diretor Fica dando risada Mas você sabe o que acontece Não Mas sabe o que acontece Porque o fã A palavra fã Vem de fanático Então assim O fã É basicamente Aquele idiota Que não consegue Imaginar O seu alvo de idolatria Cometendo um erro Tudo é perfeito Então Quando você Adora O que quer que seja Um time de futebol Um artista Mas você reconhece Que Essa pessoa Com a qual você gosta Se identifica Ela Cometeu erros Então você já não é mais fã Você apenas é um admirador Né? Sim Agora o fã não é um fã Então E o fã do Angra Ele é um Aliás O fã do Angra Ele é tão idiota Que Ele não consegue perceber O quão ridículo Ele é Quando ele fica Indignado Com uma crítica Em relação A banda Porque ele leva aquilo Para o lado pessoal Eu particularmente Eu recebo umas mensagens De fãs do Angra Que é um negócio hilário É de você chorar De dar risada Por quê? Porque a pessoa Saiu daquela zona De conforto Aquele dredom Emocional Quentinho Quando ele ficou Vindo o carry on Ficou vindo lá Sei lá o que O Lisbon A Rebirth Ai que demais E ele sai Desse Desse Cobertor emocional Né? Do metal espadinha E ele perde O tempo dele Dirigindo a mim Uma ofensa Ginasial Cara Isso é sensacional É hilário E isso Não é exclusividade Do fã do Angra Acontece O fã do Dream Theater O fã O fã do Dream Theater É uma coisa interessante Eu já recebi Várias mensagens De ódio Porque você sabe Que eu detesto Dream Theater É um negócio Chato pra Dedé Eu prefiro assistir Sampaio Corrêa e Remo Segunda-feira à noite Nevando Eu sozinho No estádio E fazendo ola Sozinho Do que eu ouvi Dream Theater E aí o que acontece O argumento Do fã Contra mim É o mesmo Argumento Da fãzinha Do Restart Sim Quando eu falei mal Do disco Do disco mais recente Do Dream Theater Que é uma chatice Absurda Eu recebi a mensagem Tipo assim Quem é você Na fila do pão Cara Um fã do Dream Theater Barbado Adulto Falando isso É usando o mesmo Argumento De uma fã do Restart É fã Que nem fã Do Greta Van Fleet O Greta Van Fleet Que é um pastiche De Led Zeppelin Que é a prova Que toda geração Tem o Restart Que merece Sabe que o vocalista Do Greta Van Fleet Está ali Operando nosso Pode vir aqui Você é fã Do Greta Van Fleet Não ele é o vocalista Ah ele é o vocalista Vem aqui Vem aqui que eu vou Falar as verdades Para você Ele parece O cara entra no palco De chinelo e meia Desculpa Eu não consigo Ter respeito Por um rockstar Que sobe no palco De chinelo e meia Você acha que é uma Desconstrução Forçada Do mito Na verdade É uma Falsa Um falso Despojamento Sabe Aquela coisa Aquela imagem Meio riponga Que o Led Zeppelin Tinha no começo E é um negócio Tão planejado Que fica todo mundo Os caras sobem Com batinha indiana Aquelas batinhas Que fica com espelhinho Sabe Aquela alpargaga Aquilo ali É hippie de boutique Aquilo ali É uma farsa Do começo ao fim Mas tem gente Que gosta Porque principalmente Eu vejo o roqueiro Sabe aqueles roqueiros Que é careca na frente Cabeludo atrás Calveludo É calveludo O cara fica Ah Mas as novas gerações Estão conhecendo O Led Zeppelin Valera Nem tá nem aí Ninguém sabe nada Muito bom Muito bom Bom Esses dias mesmo Eu tava Dando uma pesquisada No Greta Van Fleet Não tem o romantismo De ser De alguma época áurea Como os anos 70 80 90 também Mas cara Cara eu curto Vou dizer É bem feito E é um rock Assim Honesto Agora é o que É o que se pode Esperar Dessas novas gerações Não tem muito Como fugir Porque tudo hoje É uma reciclagem Mas o Rafael Na verdade é o contrário Existem hoje Ótimas bandas novas Ótimas Só que o que acontece Por conta Dessa Dessa monocultura Que a gente tem Aqui Desse predomínio Que a gente tem De determinados estilos Que é uma coisa Quase meio ditatorial As pessoas Não tem As pessoas Não tem A disposição De ir atrás Disso Elas ficam esperando A grande mídia Reverberar Esse tipo de coisa Cara eu sou de uma época Eu tenho 62 anos Eu tenho uma época Eu sou de uma época Cara que internet Era um troço De ficção científica Se alguém chegasse Pra mim e falasse Olha cara No futuro Você vai poder ouvir Qualquer música Que você queira De qualquer lugar Do planeta A qualquer hora Cara desculpa Isso pra mim Era bruxaria Uma caixinha menor Que a tua carteira Cara e as pessoas Hoje tem uma ferramenta Maravilhosa De pesquisa Só que ninguém usa Então Ninguém usa Cara Então existem hoje Bandas sensacionais Novas Molecada Só que ninguém sabe Que ninguém vai atrás E outra Não é só rock Não É no pop É no jazz É no verdadeiro funk No soul Você tá entendendo Tem Basta a pessoa Ter disposição Pra procurar Sim E tem os circuitos E circuitos Na Europa Já é um pouco diferente Os caras tem um pouco Mais de interesse De garimpar É cultural É E existem Existe o circuito Da música autoral Desde o underground Até o mainstream Com diferentes etapas E sendo que Na América Latina É meio que assim Ou você tá Total Underground Se fudendo Ou você tá lá Já no mainstream Esse caminho Não existe muito Uma escada A escada É meio corrompida Sim Eu vejo você Com a camiseta Do Hellfest Que é um dos grandes festivais Lá da Europa Você esteve nesse aí? Não Esse aqui na Avenida Foi um amigo meu Que trouxe De lá Nós tocamos Numa das edições Do Hellfest O Angra Ainda com o Kiko E tem vários palcos Óbvio Com várias bandas Expoentes De diferentes estilos Dentro do rock Dentro do heavy metal Então existem vários Vários festivais como esse Com vários palcos Que estão colocando Esses diferentes nichos Exato E as pessoas Têm curiosidade Então você Convida as pessoas A fazer pesquisa Pra conhecer novas bandas O que você digita Recomenda que o cara Digite No Google Pra encontrar Cara www.google.com Não Lá da mão Você é preguiçoso Você que tá em casa Seu vagabundo Sua preguiçosa De vez que você ficar aí Jogando videogame Aí até 5 horas da manhã Você fica aí No X Vídeos Aí querendo Cara Vai procurar Bandas novas Procura blogs Procura sites Cara É um trabalho De arqueologia Não deixa de ser Cara Agora Óbvio que Quanto mais você pesquisa Mais você vai ter A recompensa Eu Hoje por exemplo Eu tenho Vários locais Assim que eu já selecionei Vários blogspots Por exemplo Que eu vou atrás De novidades E não vou atrás De novidades Porque é meu trabalho Claro É minha obrigação também Mas eu vou atrás Porque eu ainda tenho Mesmo com 62 anos de idade Eu ainda tenho a curiosidade De ouvir bandas novas Assim como Eu hoje Com 62 anos de idade Eu ainda ouço Com o mesmíssimo prazer Não apenas Desde banda de Black metal norueguês Com a cruz invertida E gospel americano Mas assim Eu ainda ouço Com prazer As mesmas coisas Que eu adorava Quando eu tinha 13 anos Eu não entendo Por que que as pessoas Ah Eu adorava O UFO Eu adorava O Kiss Quando eu era garoto Agora não Agora eu sou pai de família Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Que bobagem isso Sim Eu também As coisas que eu Na verdade só aumentaram Meu gosto musical Na verdade só se ampliou Ótimo Tem coisas que Ótimo Obviamente hoje Me tocam menos Do que na época Porque cada Marcaram diferentes épocas Da minha vida Mas Música que é momento Rafa Por exemplo Eu odiava U2 Não sei que opinião Que você tem sobre o U2 Adoro Eu não gostava Quando eu era adolescente Achei Eu não entendi Demorei pra entender Então Mas tem um lance Que é fundamental aí Rafa É Muito do que você Gosta Ou não Ou você se identifica Ou não Tem muito a ver Com o background Inicial Teu O que te levou A se apaixonar Por música Então se você É um moleque De 10 11 anos Que você fica Absolutamente Chapado Com Halloween Com Blind Guardian É A probabilidade De você gostar De U2 Ou gostar De Sex Pistols É menor Agora Quanto mais Você ampliar Eu não posso Me colocar Como exemplo Disso Porque eu sei Que eu sou Uma exceção Porque eu sou Um velho De 62 anos E eu sou Um filho Do rádio Dos anos 60 Dos anos 70 E pra quem não sabe Você meu amigo Minha amiga Você que é jovem Ainda Que tá ainda Com as espinhas Antigamente O rádio Não era FM Era AM E aqui em São Paulo Nós tínhamos Duas emissoras Que era Difusora E Excélsio E nessas emissoras De AM Você ouvia No mesmo bloco Raul Seixas Led Zeppelin Gilberto Gil Suzy 4 E Sei lá Credence Credence Então assim Era tudo misturado E eu sou um cara Eu sou um filho Do rádio Dessa época Então é por isso Que hoje Quando eu falo Que eu ouço De tudo É porque Também Isso vem A de vez do fato De que eu ouvia De tudo na rádio E isso é hoje Que falta Para as pessoas Porque hoje Fica todo mundo Com sua própria Estação de rádio No celular Você fica lá Com 4.780 músicas E você se vangloria Disso E você não ouve Porra nenhuma Você ainda ouve rádio? Eu ouço rádio Eu tenho dois programas De rádio Para mim É fundamental O rádio Só que o rádio Hoje Ao contrário Do que acontecia Antigamente Eu falo muito Você se enxerrou Quando eu falo Eu tomo bronco Eu já tomei até hoje O rádio Hoje Ele perdeu A importância Ele perdeu A importância Que ele tinha Num passado recente Porque num passado recente O rádio tinha aquela coisa Das 10 mais pedidas Que era uma farsa Isso era mentira Ninguém Ninguém ligava Todo mundo ligava Para a rádio pedindo música Nunca entrava no set list Por que cara? Porque as gravadoras pagavam Para ter as 10 mais Vocês nunca repararam Que as 10 mais pedidas Eram sempre os 10 sucessos Mais recentes? Pois é Então o que que acontece? Por que que eu estou falando isso? O que que acontece? Do rádio Você ainda ouve Ou ainda ouço o rádio O rádio Mas só que o rádio Hoje a importância dele Está nos programas segmentados Por que? Porque hoje Se você quer ouvir Esses grandes hits Esses grandes hits Essa farsa toda Que você tem Aí das mais pedidas Do Spotify Isso é tudo mentira Mas se você Você acha que isso também é jabá? Mas muito É mesmo? Muito Muito Para né Então Então Se você acredita Que um artista É bombado Organicamente Realmente Do Spotify Eu vou te vender Um urubu pintado de verde Como se fosse papagaia Para Brincadeira Você Só dá risada também Você só está destruindo Os meus sonhos Hoje você destruiu Já dois sonhos meus Opa O primeiro Só? Por enquanto É quanto tempo De programação Só? O primeiro É de que De que As 10 mais Do Spotify É puro jabá E eu achava Que era realmente Uma coisa mais orgânica O segundo É que o papagaio Que você me vendeu Na verdade é um urubu Na verdade são três Você não reparou Que o urubu Não fala nada? Pois é Você achou Que era um papagaio mudo Pois é E o outro É de que Eu jurava Que os fãs Nos adoravam Porque nós éramos Semideuses Então eu tenho De dizer a você Meu caro Rafael Bittencourt Que infelizmente Isso não é verdade A adoração Música de tristeza A adoração Que os fãs Do Angra Tem Irrestrita Sabe Aqueles casos Que vão no show Do Angra Que ficam cantando Todas as letras E todas as músicas Tudo fora de tom Claro Evidente Ninguém canta No tom Aquele pessoal Que fica Fazendo mãozinha Não cara Esse pessoal Na verdade Estão hipnotizados Não na verdade Eles encontram Na verdade Isso acontece Com todo fã De banda De artista O fã Ele encontra Nessas Duas horas De show Ele encontra Um sentido Para a vida Medíocre Que ele leva É um momento De adoração Em que ele escapa Um pouco Da vida de merda Que ele tem Então ele devota Esse amor Isso acontece com vocês Acontece com Iron Maiden Acontece com Pablo Vittar Acontece com todo mundo Todo fã No fundo Ele tem as mesmas razões De adoração O que muda É o objeto de idolatria Mas a adoração Ela tem as mesmas bases As mesmas coisas É uma Bom Sim No caso Até do Angra Eles tem até Fases específicas Que eles adoram E eles Você falou que eles Gastam tempo escrevendo Para você e tal Eles brigam entre si também É Eles brigam entre si É incrível Eu sei disso Eu não sei se você sabe Amigo Mas assim Os fãs Do Angra Eles são como Torcidas organizadas Tem a torcida Por exemplo Da fase do André Matos Que briga Contra a fase Do Edu Falaski E as duas Torcidas Brigam com a fase Do Fábio Leone Então assim É um quebra-pau Entre eles Quer dizer É briga de torcida Organizada O que não deixa De ser também Uma estupidez É verdade Torcidas organizadas Bom Fanatismo Sempre eu acho Exato Fanatismo Não generalizo aqui O que você está dizendo Mas acho que Fanatismo Pode ser Sim Uma Uma Como fala Um escudo Sim Para não Não ver a própria solidão Não ver a própria frustração O fanatismo De maneira geral É É isso mesmo Deixa eu te perguntar E você Falou de 12 anos As coisas que você gostava Que você continua gostando Essas coisas que você disse Da rádio Suzy 4 Halseixas Creedence São as referências De coisas que você gostava Não Era muito mais amplo Que isso Era Roberto Carlos Ah legal Você curte Roberto Carlos Eu gosto de Roberto Carlos Até 1977 Tá De 1978 em diante Cara é ladeira abaixo Sério Eu acho que Você no máximo Você pinça Em cada disco Que o Roberto lançou De 1978 em diante Eu particularmente Eu pinço Uma ou duas faixas De cada disco Que é uma coisa Que exatamente Não acontece Na discografia anterior A ele A discografia anterior Do Roberto Nos anos 60 É uma discografia Muito legal Ela fica ainda mais genial No finalzinho Dos anos 60 E começo dos anos 70 As canções Ficam Ficam com uma Uma profundidade poética Um negócio sensacional A mesma coisa Por exemplo Raul Seixas É uma referência Em termos de De Como é que eu vou dizer De excelência Sim Pelo menos Numa determinada fase Do Raul Porque o Raul Não Mas pro final Só que deu uma decadinha Mas aí no final Porque ele tava já Muito decrépito Em termos de saúde Aquela coisa toda Mas assim Aquela primeira fase Do Raul Que vai até O dia em que a terra parou É brilhante É brilhante Sim Então eu sou É muito amplo Pra mim Essa coisa Por exatamente Eu ser um filho do rádio E o rádio Era muito eclético Pô A gente ouvia Black Sabbath Tocava no rádio Tocava Tocava Quando saiu Saba Blori Saba Era Killing Ourself To Live Na rádio AM AM Cara Sim E outra Você sabia Que uma determinada banda Tinha lançado um disco Quando você ia Na loja do bairro Onde você morava Que normalmente Era uma papelaria Que tinha um canto ali Com alguém vendendo discos E você descobria Não tinha internet Então você descobria As novidades Quando você ia Na loja do teu bairro Ou você ouvia Na rádio Então tocava Cara Tocava Black Sabbath Tocava Led Zebra E tocava Deep Purple Nas rádios Eu conheci Deep Purple Porque tocava Nas rádios Tocou Highway Star Acho que não Highway Star não É Highway Star Na rádio Na rádio É isso Eu me lembro Mas aí Quando eu me lembro Dessas músicas na rádio Já eram rádios específicas Ou programas Você já tinha FM Na tua infância É Já tinha FM Lembre-se que você tem idade Pra ser meu filho Lembre-se disso Verdade Eu vou lembrar disso Em outras ocasiões também Propícias Muito bom E na Vamos lá Na rádio AM Da minha época Que época veio a FM? Me desculpa A FM se eu não me engano Veio ali na primeira metade Dos anos 80 Acho que ali na virada Dos anos 80 Se não me falha a memória Ali entre 81 e 82 Comecinho É, comecinho Sim, porque eu me lembro Que quando eu comecei a gostar De música De ouvir Queen Por exemplo Quando o Queen veio pro Brasil Já eu ficava gravando Os programas Já era na FM Eu tava naquele show Do Morumbi Você tava? Eu fui no show Do Van Halen No ginásio do Milão Olha só, cara Uma experiência incrível Que legal, cara Na verdade, assim Até nos anos 70 Eu, por exemplo Eu vi o show De lançamento Do Entradas e Bandeiras Da Rita Lee Olha só Teatro Bandeirantes A banda era o Tutti Frutti? Era o Tutti Frutti ainda Carlinha Luiz Carlinha É Eu vi show do Raul Seixas É mesmo Da turnê do Há 10 mil anos atrás Porra, bicho Descaço, hein Descaço Descaço Guita é um descaço Krieg Rabandolo Maravilhoso Da história da Puta Você falou Novo Aeon Novo Aeon Esses quatro É uma sequência matadora É uma sequência matadora Matadora Aí ele continuou Eu acho Ele fez menos Parcerias com O Paulo Coelho É, e terminaram a parceria Terminaram Mas teve E teve alguns discos bons ainda Abre-te-Sésmo O Abre-te-Sésmo Abre-te-Sésmo Mata-Virgem Mata-Virgem É legal O Dia que a Terra Paulo Você falou também É, que é bem legal Por quem os sinos dobram Não é um disco, não Tem bons momentos É Tem bons momentos Mas aí Uma coisa que eu sempre falo As pessoas sempre me perguntam isso A respeito do Do Marcelo Nova É, o Marcelo Nova se aproveitou do Raul Meu, mentira isso, cara Pelo contrário O Marcelo Nova salvou o Raul Salvou O Raul O Raul Nessa época Estava no total ostracismo Sim E assim Ladeira abaixo, né A verdade é que Ele já estava num processo Que o fim Era o que a gente viu Ele acho que esticou um pouco Pra nossa Rafa Pra nossa alegria, né Rafa O problema do Raul Foi que o personagem Se sobrepôs Eu acho a mesma coisa Ao Raul Eu acho a mesma coisa Ele foi escravo do Maluco Beleza Porque ele Era um gênio Ele foi escravo do fã Ele foi o escravo da idolatria Ele acreditou Num determinado momento Esse que foi o problema Ele acreditou na idolatria Ele foi consumido O Raul 6 também é chato pra caralho Mas acho que assim Ele tinha Dentro de um espectro Complexo Da personalidade dele Claro que uma das identidades Era o Maluco Beleza Mas não era só Ele foi produtor Jovem Guarda Um cara focado Arranjador Compositor de várias músicas Que não são só O rock doidão Não E as pessoas desconhecem Que o fato Desconhece o fato De que o Raul Antes de se lançar Como cantor Ali no Festival Internacional Da Canção Quando o Sérgio Sampaio Inscreveu ele A Revelia No festival Ele cantou Let Me Sing Rock and Roll Ali Fantasia de Elvis Que ali começou a carreira Do Raul Artista O Raul Ele era um produtor Renomado da CBS E ele gravou Muitos discos Que hoje São considerados Bregas E os discos São legais Ele revitalizou A carreira Do Gerri Adriani Ele gravou Um disco Da Diana Que era Então mulher Do Odair José Que é um clássico Hoje Pelo menos pra mim Se você não acha isso O problema é seu Então muita gente Desconhece isso Agora ali E esse O Rafa É o grande problema De qualquer artista É quando O personagem Se sobrepõe A pessoa Sim Aí meu amigo Aí você está com um problema Aí ele é deira baixo Eu acho que é o Kurt Cobain Você não acha? O Kurt Cobain Na minha opinião Cara Ele deu fim A vida dele Porque ele não Ele não conseguiu Ser capaz De lidar E você sabe Muito bem disso De lidar Com os bastidores Da indústria Fonográfica Ah isso também Que é Um negócio Que você Meu amigo Que está em casa Aí sentadinho Na sua poltrona Está assistindo O nosso papinho Aqui Você não faz ideia De como funcionam Os bastidores Da indústria Fonográfica Com seus advogados Contadores Contratos A pressão Que existe E você sabe Muito bem disso Porque você passou Por isso E passa ainda Porque não é As pessoas acham Que ser artista É subir no palco E blá 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 E beber Não cara É de estômago Exato Você Meu amigo Minha amiga Eu vou te dar Só um exemplo Um artista A pessoa com quem Ele mais convive Na carreira Sabe quem é? O advogado dele O contador É a pessoa com quem Ele mais convive Porque tudo é negócios Então o caso Do Kurt Cobain Ele não soube lidar Ele não soube Ele não tinha Ele já era um cara Problemático O cara já tinha tentado Suicídio Quando era moleque Pais desajustados Aquela coisa toda Então o Kurt Cobain Não foi que o personagem Tomou conta O Kurt Cobain Não conseguiu Manter a sanidade Com a insanidade Que rodeia Os artistas Então o cara se mata É uma doideira Eu concordo Mas eu acho que o fato De ele ter se tornado O grande Vamos dizer Rei do rock Era o Axl Rose O maior pedestal Revolucionário Mas ele se tornou Depois que ele morreu Nada A mítica É a mesma coisa Que aconteceu Com o Jim Morrison O Rafa A mítica Em torno Do Kurt Cobain Como O grande astro Obviamente Que o Nevermind Vendeu horrores E vendeu com toda justiça Porque o disco É um clássico Mas o Inútero Que é o disco seguinte Que é um disco Que eles fizeram Pra sabotar A expectativa Que as gravadoras Tinham em relação a ele E é um disco Também brilhante Na verdade Foi meio que Um grito Contra Exatamente Contra esse jogo E aí Quando o Kurt Cobain Morreu Aí é que ele virou Essa entidade Porque o que acontece Hoje Aliás hoje não Sempre As pessoas Têm um prazer Mórbido De acompanhar A derrocada De alguém famoso É o que explica Por exemplo O sucesso Desses reality shows De merda Que tem por aí Fazenda Big Brother As pessoas Assistem Isso Primeiro porque elas Têm o cérebro Do tamanho De um alpiste Segundo É um prazer Mórbido De você ver Gente No caso Uma vez Eu tinha um quadro No programa Do Raul Gil Que ele Era O que você Faria se você fosse E ele Cometeu a insanidade De me chamar Uma vez Para fazer esse E aí Alguém perguntou O que eu faria Se eu fosse O Pedro Bial Aí eu falei Cara Na época O Pedro Bial Estava apresentando O Big Brother Eu falei Meu Pedro Bial Se fosse o Pedro Bial Que é fora Dessa porcaria Porque qual é a diferença Que existe Entre o Big Brother E a Fazenda O Big Brother É um monte De gente desconhecida Que quer ser famosa E fica exibindo A sua estupidez E a Fazenda É um monte De gente Pseudo famosa Que quer ser famosa Exibindo A mesma estupidez Então assim O público Tem um prazer Mórbido De ver Gente Mais famosa Ou mais bem sucedida Que ele se dá mal Porque no fundo Ele fala Tá vendo Não sou só eu Que tenho essa vida De merda Quem é artista Também se dá mal É isso que acontece E outra Você vendo Que o artista Também é estúpido Você fala Bom Então não sou só eu Que sou estúpido Ou seja Desmistificando Desconstruindo Aquela coisa Que eu tava brincando Dos semideuses Essa desconstrução É saudável Pra Pra autoestima De quem assiste Porque fala Bom Todos somos iguais Idiotas E com os mesmos Babaquices Mas Você sabe muito bem Que no meio artístico Tem gente que acredita Nessa idolatria Não Aí que a gente volta Eu acho Sim que isso É o que pode O olhar pro espelho É uma coisa Que quando você Constrói Uma imagem pública Positiva É o mais difícil E tem pessoas Eu vejo isso Eu conheço pessoas Que 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 perseguem Nós temos amigos Em comum Que tem esse tipo De Esse tipo De Você sabe Você sabe Do que Que eu tô falando Você tá Não sei De repente Você tá assistindo Aqui Viu Então Mas é isso Ele acaba Perseguindo Isso É esconder Pra Como que Se esquivar De se expor Sua realidade E acaba sendo Uma obsessão Essas armaduras Essas máscaras Exato E Uma das coisas Que a gente procura Ser aqui É franco Franco A ideia É Desconstruir também Mostrar o artista Como um ser humano E mostrar o artista Também Com essa Com essa Coisa mais Mostrar o registro Eu como um pastor De ovelhas Como um pastor Que governa Com conselhos Perfeito Perfeito Adoraria que o mundo Seguisse as minhas ordens Cara Mas infelizmente Eu tenho certeza Que eu seria um ditador Muito benevolente Muito bom Muito bom Vamos lá Vamos tocar alguma coisa Vamos Você reparou Que tem uma batera Eu queria agradecer Eu quero agradecer A Holland do Brasil E bicho Vamos tocar o que você quiser Pronto Esse negócio de Esse é o espírito Esse negócio de O que você quer tocar Eu quero tocar O que você quiser Vai aí Toca aí Eu vou atrás Eu quero tocar O que você odeie Ou seja A maioria das coisas Quer tocar Angra? Quero Vamos aí Vamos aí Pensa uma Que você lembra Puxa aí Puxa aí Eu vou atrás É É É Então tá bom Vou aproveitar Que vocês estão se arrumando Só pedir Porque tem uma galera A gente bateu Inclusive o nosso Record de espectadores Simultâneos Aqui nessa live Inclusive a gente Tá só com mil likes É um absurdo Vamos deixar o like Porque senão Já sabe Você é um animal Então por favor Deixa o like aí Ajuda a gente Ajuda o Amplifica Também a chegar A gente tá no rumo Agora os quase 70 mil inscritos Puxando pra 100 Que a gente quer chegar Até o final do 100 Ajuda o Amplifica Certo E vai lá na Nv99 Mandar sua mensagem Porque já já vai esgotar O pessoal tá mandando Mensagem pra caramba Isso Bota um close No Regis ali Já tá Já tá Ah deixa eu só Ajeitar aqui Ai rapidinho Amassou Deu uma amassada Você pediu pra eu tirar Da câmera Mas não tirou Da Tainá Não mas aí não tinha conta Eu não sei se eu vou tocar Como 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 Arranjo original Vou atrás Não beleza Não tem problema Qualquer coisa a gente para Toca só um trecho Isso aí não tem problema Você chegou a ouvir O Fireworks Sim É Se você poder Um ponteiro Eu ouvi todos os discos Do ar Todos? Todos Eu ouvi Tá Eu ouvi Agora o que eu gosto Qual é o mais chato? Puta O Lisbon O Lisbon é muito chato I don't got one Aí, como que fala? Dobra o tempo Aí o pedal duplo Desculpa, menos Quando desdobra Oh, bye Skies are falling Skies are falling Skies are falling Muito bom, muito bom Vamos pensar mais uma coisa assim que você odeia tocar Não, não sei, qualquer coisa Eu gosto dessa música, não sei inteira Mas é uma música que eu gosto E ela é um clássico Ela é quase tão proibida quanto o Starry to Heaven Mas um pouco menos Opa, peraí aqui, eu tenho que afinar Nossa Senhora Uma moto proibida Você vai afinar? Vou Vai treinando o chimbau aí Que você vai apanhar desse chimbau, que esse chimbau é muito complicado Tá bom Agora você toca Ramones, hein But everybody bird, 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 bird Essa é? Vamos lá Everybody bird, I'm out of the world Surf, bird Dá pra você botar um delayzão Surf, bird Eu vou pegar a letra Uma das coisas que eu mais me orgulho É, é, é... Olha o microfone, Hans Opa, é verdade É, tudo ao vivo Uma das coisas que eu mais me orgulho, cara Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de agradecer Ao Edgar Scanduja Com quem A gente tinha uma banda chamada Subúrbio Antes do Ira, né Ah, você teve uma banda com ele? Tem, era eu Era eu, o Edgar O Dino Que era o baixista Depois o Nasi entrou É mesmo? E eu aprendi O show do Subúrbio era uma doideira Porque a gente tinha algumas músicas próprias Inclusive Pobre Paulista Dessa época do Subúrbio Outras músicas também, clandestino E a gente tocava as músicas próprias Aí a gente fazia uns covers De Jimmy Hendrix Ramones Sex Pistols E o resto do show era improvisação É mesmo? Então, assim Eu aprendi com o Edgar A improvisar qualquer coisa Então, por isso que eu falei pra você Eu falei, toca qualquer coisa aí, bicho Porque aí eu ouço Eu decodifico ritmicamente E coloco aqui O que eu imagino que seja Entendi Então você curte essa coisa de De improvisar? Adoro, adoro, cara Isso é uma coisa absolutamente imprescindível pra mim Bom, legal Eu não lembro direito como é que é Eu não A do surfboard O que você quer fazer, meu? Ah, eu quero fazer tantas coisas com você, cara Que eu tô perdido Mesmo assim Eu fico até indeciso Ô, 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 ô Rafa, Rafa, Rafa Peraí, vamos fazer um negócio aqui Então vai Ao vivo aqui Ao vivo Você tem alguma ideia musical Que você tá trabalhando agora Que você não apresentou? Não, eu tenho muitas Mas eu tenho vergonha Você tem vergonha? Ah, para com isso Toca alguma coisa que você tá trabalhando aqui A gente vai fazer agora aqui Agora? Agora, vai Deixa eu lembrar Ai, que vergonha Não, vou inventar Vou inventar Melhor, tá bom? Então lembrar Ah, esqueci, cara Que o botãozinho tá com problema Seria uma coisa meio Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado, diretor. Esqueço. Inexperiente. Exato. Estou começando agora. Mas ao mesmo tempo, você tem sempre um milhão de olhos em cima de você. Ah, sim, sim. Sempre. Nós olhando, né? Sempre. Isso é uma coisa que é muito comum, principalmente quando você se torna uma figura pública. Que é diferente de ser famoso. Você é famoso, eu sou uma figura pública. São níveis diferentes. Mas sempre quando a gente atinge esses patamares, vamos dizer assim, você passa a ser escrutinizado, você passa a ser dissecado por milhões de olhos. Então, quando você fala em milhões de olhos, você fala isso de uma maneira para fora. Eu vejo a coisa para dentro. Essa coisa de você estar sempre sobre a vista de um milhão de olhos. E esse milhão de olhos não necessariamente está lá para ver o que você vai fazer de bom. Ele está lá para ver o que você vai fazer e aí sim, criticar ou não. Não sei, mas eu gostei dessa introdução, que é uma coisa meio psicodélico, meio Beatles. Se você fizer essa introdução... Não, não, aquele dedilado que você fez primeiro. Era isso. Era... Vou botar uma outra levada aqui agora. É isso, cara aí. Não, 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 não. Ah, desculpa. Então, às vezes quando eu faço a primeira vez a ideia e tento lembrar, já cagou tudo. Você percebeu? Sim, mas aí que tá. Por isso que é importante você gravar o celular. Eu gravo aqui, tá gravado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá gravado aqui, né? Tá gravado ali pra posteridade. Qualquer coisa é importante você gravar no celular, cara. Eu tenho muitas ideias que eu gosto de fazer de manhã, né? Acabei de acordar, pego o violão. Eu faço muito no violão porque tem mais controle, né? Toda boa canção, ela tem que soar bem no violão. É, eu tenho esse princípio mais óbvio, né? Tem músicas que já nascem dessa intensidade. Por exemplo, o Andréas, ele já tem muita intensidade. Quando ele pega na guitarra, então ele já nasce, é um riff pronto, né? Mas eu tenho esse meu processo pra eu pensar junto com o que eu tô tocando. Eu preciso ter essa coisa do violão, um som limpo. Depois eu faço um arranjo, eu tento uns riffes. Perfeito. Não, perfeito. É o método. Eu acho que é o método mais seguro, inclusive. Porque eu sempre acredito, por mais complexa que seja uma composição, eu acredito no poder dela como canção. Então você pode pegar, por exemplo, temas absolutamente rebuscados, complexos. Você pega, por exemplo, coisas do Rush, por exemplo, que são coisas, tecnicamente falando, muito complicadas. Mas se você transpõe isso pro violão, ela se torna simples. Por quê? Porque o fio condutor de uma composição, ela precisa funcionar bem no violão. Claro que depois você... Mas aquele esqueleto principal de arranjo, isso é uma dica pra quem é músico aqui. Pensa sempre no esqueleto do arranjo. Depois você vai colocar os músculos e tal. Mas o esqueleto sempre tem que... Claro que tem estilos e estilos, mas no meu processo e no caso do Angra, o violão é muito importante. É legal esse tema que você fez. Eu acho que você tem que gravar isso aí mesmo. Ó, eu vou fazer uma outra levada. Quer ver? Um. Porque eu tava querendo misturar isso aqui, meio... Mais cadenciado. É. Então. Tchau. 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 Vior Mills, né? Tchau. Agora vamos fazer aquela queda dinâmica Só dá Pra acabar Distante dia É um dia distante quando as pessoas vão entender essas coisas todas e a gente tem essa esperança de que a gente consiga regar esse mundo com otimismo e um olhar mais igualitário ou humano, pelo menos, né? Perfeito, tá vendo? É muito simples assim. A gente ouvir... Quando você tem comunicação por via da música é fácil você dialogar porque cada um identifica o que o outro tá tocando já faz a divisão rítmica do que pode encaixar o que não pode e aí vai em frente, cara. Por isso que a improvisação é um negócio... Eu acho espetacular. Ah, eu gosto também. Eu faço muito... Pô, isso aqui eu tô fazendo... A maioria das minhas composições nunca foram gravadas nem tão muito menos lançadas. Não, mas depende. Que são coisas assim que eu... Meu hobby é fazer isso que a gente fez agora, sabe? Sim. Ah, eu acho ótimo. Quando você precisar pode me chamar, viu? Ah, bora. Vamos fazer mais, cara. Vamos fazer mais. Vamos alguma coisa então agora que realmente já exista e que alguém já trabalhou, né? Escolhe aí. Você escolhe. Beleza. Vai. Você falou da Clara Nunes. É. Você falou que ela seria cancelada hoje em dia. Sim, hoje seria. Incrível, né? A que ponto chegamos. Pois é, bicho. Não, eu vou... É difícil cantar essas aqui, né? Não sei o que você vai... Você tá escolhendo. Amigo, aqui não tem nada ensaiado, viu, meu amigo? É. Eu não faço a menor ideia do que você tá escolhendo ali no... Não, eu tô pensando aqui. Tá. Aproveito que o Rafa tá procurando ali. Vamos compartilhar essa live, minha rapaziadinha? Isso. Fazendo um favor e dá o like aí. Quem não deixou seu like, por favor, deixe seu like. Ajuda a gente bastante. E a gente já tá batendo recordes aqui hoje. Então bora aumentar esse número de visualizações aí de espectadores simultâneos. Compartilhem, compartilhem. Aposto que você não tinha visto ainda o Regis e o Rafael tocando juntos. É. Isso é inédito, tá certo? Não, não é inédito. Na verdade, eu nunca toquei com o Rafa. É a primeira vez que eu tô tocando. Olha lá, tá vendo? E logo não amplifica. É, exatamente. Aí surpreendemos vocês novamente. Eu só vejo o Rafa assim, ó. É, o Rafael. Ele tem um sério problema com esse computador dele. Me incomoda bastante, na realidade. Sabia disso? Cara, eu adorei o som dessa bateria. Ah, tá vendo? E você já chegou hateando ela? Não, não. Não, não. Sabe que, na verdade, não é hateando. Mas, por exemplo, pra mim, a bateria eletrônica tem uma pegada completamente diferente da bateria acústica. Da bateria orgânica, vamos dizer assim. Por quê, cara? Porque é um rebote diferente. A dinâmica é diferente. Essa bateria tem uma coisa legal porque ela tem um rebote de baqueta que é bacana, ó. Ó. Isso, normalmente, a bateria eletrônica não tem, ó. E eu achei bem legal isso aqui. Isso aí é a última geração das B-Drums da Holland. Mais uma vez eu quero agradecer aí todo o pessoal da Holland, Sérgio Paes, Sérginho Mota, Fabinho Lima, todo o pessoal que nos ajudou trazendo essa bateria. E também quero agradecer o Giba Faverri do IPT. Grande Giba. Grande Giba. Tremendo bateria. Tremendo bateria e professor de bateria, diretor lá do IPT. Porque antes de eu ter a confirmação aqui, eu liguei o Giba, eu queria ter uma bateria da Holland, mas lá pro Regis. Mas você, se eu não conseguir, você me empresta? Ele falou, claro, Rafa, se você não conseguir, você me liga aqui e eu consigo. Então, consegui com a Holland, muito obrigado. Valeu, Giba. Mas obrigado também pro Giba. Cara, eu adoraria ter isso aqui em casa, cara. Rafa, foi o Gui da Indarma, não foi? Oi? Foi o Gui da Indarma que trouxe a bateria. Como assim? O Gui da Indarma que trouxe a bateria hoje. Sei, sei, sei. O batera que veio trazer a bateria. Sim, mas é porque essa batera, ela tá no showroom da Made in Brasil, da loja Made in Brasil. Aliás, também, muito obrigado à Made in Brasil. Que a Holland tem um showroom lá, eu acho que é a Made in Brasil de Moema, que é uma loja grande, e tem um showroom lá da Holland e essa batera fica exposta lá. Então essa batera que o Regis tocou amanhã mesmo já estará na Made in Brasil. Não, e puta, eu adoraria ter esse tipo de batera, por quê, cara? Porque eu aprendi a tocar batera do jeito que a gente aprendia nos anos 60 e nos anos 70, que era ouvindo os discos. Não tinha negócio de videoaula, não tinha negócio de videozinho no YouTube com garota peituda tocando em cima de playbacks, tá entendendo? Que é um negócio que tem aos montes. A gente era obrigado a tirar as levadas. Eu, cara, eu só fui ter bateria quando eu tinha 19 anos, eu tocava nos baldes de plástico da minha mãe, e a gente ficava tirando as levadas que a gente ouvia nos discos. Então você punha lá, Black Dog, do Led Zeppelin, aí você punha, tentava entender, tentava reproduzir, aí voltava de novo com discos, tá entendendo? Então é uma coisa que todo mundo da minha geração desenvolveu ouvido. Por isso que às vezes a gente fala que a gente tem facilidade de improvisar, também por isso, porque a gente treinou o ouvido a adolescência inteira, cara. Eu tive uma ideia maravilhosa. Oi. Eu saí da Clara Nunes, eu tava na Clara Nunes, senhor diretor, desculpa, eu tava dando uma olhada nas músicas, eu gosto muito das músicas, porém, eu percebi que a Clara Nunes remexeria muito no seu túmbalo, e que eu não sabia as músicas inteiras pra tocar. Então nós vamos fazer o seguinte, você tem um som aí mais tipo Marcelo Bonfá? Não, 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 você tá maluco. Como? Não, você tá maluco. Eu quero tocar uma do Legião. Com esse som aqui, pelo amor de Deus, não vai botar o timbre do Marcelo Bonfá, que é o maior penteador de bateria que eu já vi. Vai ficar penteando a bateria. Isso quando ele não leva aqueles aplicativos que ele não sabe mexer, bicho, que fica, parece que o cara tá participando de algum tipo de bingo, mas ele não sabe os números, então ele fica clicando, números que ele aparece ali, é uma coisa horrorosa, não. Você quer tocar Legião Urbana, a gente toca. Então vamos tocar Legião Urbana. Rafa, eu só queria te informar de que aquele limite absurdo de 279 que a gente informou no começo, alguém mandou um de 290, então hoje a gente vai ler um superchat no final. Você sabe o que eu concluo? Que eles, na verdade, isso é um movimento do pessoal que utiliza o chat, dizendo que eles preferem, eles não querem sair de lá, muitas vezes, eu entendo, não querem sair de lá, ir pra NV99 e tal. Olha só, eu vou... Pode separar meus 10% aí, hein? Peraí que eu tô lendo agora. Calma, calma, calma. Calma, desculpa, isso só foi o ensaio, tá? Tá bom. Isso foi o ensaio. É, aqui é tudo ao vivo, viu, pessoal? Calma, que agora eu vou fazer esse valendo. Eu ia falar que tá um pouco desafinado, Rafa, mas eu acho que vai fazer a vibe. Não, 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 é que às vezes eu toco torto mesmo, que eu tô lendo aqui, eu posso desafinado, entendeu? Não, 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 é que às vezes eu toco torto mesmo, que eu tô lendo aqui, eu posso desafinado, entendeu? Não, tá bom, gente, para. Vocês tão muito por isso, não é possível. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenha muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias, antes de dormir Nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não tenho tempo a perder Nosso suor sagrado Bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega É da cor dos seus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos distantes E tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo, não tenho medo, me escuro, mas dei-te as luzes, as cenas, a glória. E o que foi escondido, é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, leva o tempo perdido. Souza, 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 souza. Souza, souza, souza. Souza, souza. E o que foi escondido, é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi o tempo perdido. Souza, souza, souza. Tá acabado. E o que foi escondido, é o que foi escondido. O que foi escondido, é o que foi escondido. O bumbum tava andando aqui Tem um pezinho ali Relaxa, tá tudo bem, já botei no lugar aqui Tem um pezinho ali Não tá adiantando porra nenhuma esse pezinho Então vamos botar algo bem pequeno E que ninguém veja ali pra segurar Não, relaxa, tá tudo bem Tô brincando, eu só te zoando Viu, o Dado Marcelo É assim que você toca a legião Não é aquela penteação Calma, Dado Não é genérica A gente já falou que tava tão ruim quanto o original Vamos dizer que a gente desconstruiu A desconstrução Da legião urbana Mas é o tal que a gente falou, tá sujeito a Críticas Essa questão, essa coisa aí De tá se comunicando Via internet com esses um milhão de olhos One million eyes que a gente tava falando Fica tranquilo que você pode Você pode compor essa música Eu posso compor essa música? Não, 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 você pode não Você pode compor E você não precisa colocar o crédito meu nela Pode, eu cedo Ah, não, você tá falando de um milhão É, é um milhão Ah, não, relaxa Fica tranquilo, tá? Essa, essa, essa certamente Se for, se for, se avançar Avançaremos juntos Não, fica tranquilo, fica tranquilo Não, se essa for avançada É, ok Avançaremos juntos Eu lembro aqui Incrível isso É, a gente pode Inclusive a gente tem lá o Músicas do Amplifica Não é, senhor diretor? Temos sim Músicas do Amplifica A gente faz versões A gente tem até um Não fala Um Um Produtor potencial Que até falou que ia trabalhar Nus arranjos Aí tal Não vi ainda muito isso Mas Estamos esperando, né? Estamos esperando aqui Bom, poderia ser pior Você poderia fazer uma parceria Com o Jorge Versilo Não, poderia ser pior Peraí Não Pior ou melhor, né? Não é isso que está sendo discutido Mas Faria com o maior prazer Não, não, sou eu Faremos também Faremos também Não, veja bem É o Regis Tadeu que está falando isso Sim, sim Não, e por coincidência Não sei se Se você sabe O Jorge Versilo esteve aqui E nós faremos sim Parcerias juntos Esteve aqui no sábado Esteve aqui sábado agora Ele é muito gente boa, assim Mas, meu Não dá Só um nome do som É muito chato Ele é um excelente compositor Eu fiquei Boquiaberto Com realmente Extremamente afinado, eu diria Ouvindo pessoalmente Mas, bicho Mas, bicho Mas, bicho Você lá, excesso um pouquinho Com certeza Bicho, afinado Ser afinado é a obrigação É Com certeza Eu sei que hoje pode parecer Você que está em casa, meu amigo e minha amiga Que você fica ouvindo essas merdas de música Popularesca Eu sei que pode parecer um absurdo para você isso Mas é preciso estar afinado É preciso cantar afinado Eu vejo hoje pseudo-artistas Fazendo o playback O playback está desafinado O playback Então, assim Meu caro diretor Por favor, eu quero que você não me leve a mal Mas, assim É que Ser afinado é obrigação E outra E ser afinado não significa a mesma coisa Ou melhor Ser desafinado Não significa ter voz estranha Porque muita gente escreve para mim Dizendo Pô, mas você elogiou o Lou Reed Ele é muito desafinado Você elogiou o Bob Dia Ele é muito desafinado Ele falou Cara, esses caras não são desafinados Chico Buarque não é um cara desafinado Eles têm vozes estranhas Que são perfeitas Para as composições dele Agora, sair Semitó Sair fora de tom Não, meu amigo Isso aí é Mas eu vou além ainda Eu acho que essa questão De surpreender alguém Ser afinado hoje em dia É É que é tudo Não no caso do Jorge Versilo Que já é mais de antes Mas do mais novo É tudo tão mascarado E afinado e tudo mais Sim Que acaba sendo uma surpresa Para quando você Ao vivo encontra com esse artista E ouve ele É impressionante Por isso que me traz essa surpresa Entendi perfeitamente No caso do Jorge Versilo, não Concordo porque já é de antes Mas o Jorge Versilo Ele não está no popularismo Ele está no Grande Grande expoente da música popular brasileira O cara com 23 músicas em novela Aqui não é Que deu sorte Entendeu? Porque as novelas Têm muitas músicas boas Bem compostas Não, para, vai Quantas? De Ivan Lins De Havan Não, eu vou dizer uma coisa para vocês Eu, por exemplo Sou um cara Que eu tenho Lá nos meus discos Ao contrário do que o Rafael falou antes Eu não sou colecionador de discos Porque o colecionador Ele compra tudo De tudo que ele adora Eu, por exemplo Eu não tenho discos Que eu considero ruins Na minha casa Entendeu? Então eu não sou Mas, por exemplo Uma dica que eu vou dar para você Meu amigo, minha amiga Eu não vou cobrar nada Por essa dica Olha que coisa incrível Vá atrás Das trilhas sonoras Das novelas Dos anos 70 Desde a primeira Véu de Noiva Até Acho que até Dancing Days Vocês vão encontrar discos Principalmente As trilhas sonoras Nacionais Vocês vão encontrar Canções espetaculares Eu estou enchendo o linguiço aqui Enquanto o Rafael está procurando Então vocês vão encontrar Canções sensacionais Está falando E muitas vezes Vocês vão encontrar Nessas trilhas Músicas que só existem Nessas trilhas Então, por exemplo Tem Uma das trilhas mais raras Que tem A da novela nacional O Rebu Que é uma novela De sonora em 1970 Acho que 73 Ou 75 Acho que 73 Ou 75 Não sei Que a grande maioria São músicas do Raul Seixas Músicas que não saíram Nos LPs Tá? Então, fica a dica aqui Trilhas sonoras De novelas dos anos 70 Vale muito a pena Então vamos falar Falando de anos 70 E também de anos 80 Ei, anos 80 Charrete que perdeu o conto Ei, anos 80 Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor É o juiz da doze vara De Canice e Sambora Dando atestado Que o compositor errou Gente afirmando Não querendo afirmar nada Que o cantor cantou errado E que a censura concordou Gente afirmando Não querendo afirmar nada É que o cantor cantou errado Que a censura concordou Ei, anos 80 Charrete que perdeu o conto Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor Aí, panou a gente afirmar nada Aí, panou a gente afirmar nada Ei, abronadas Aí vem os anos 80 Ai, mamacita Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor Eu, pera a gente afirmar nada E poder o condutor Eu descrevi e adiante Eu descidamni e mudou É bem Lado B. Essa é bem Lado B. Você falou de um álbum, Krieg Rakan... Krieg Rabandolo. Vamos lá. Tem uma música desse... Tem várias desse álbum. Esse álbum tem música na sopa, tem músicas que fizeram sucesso. Tem Ouro de Tolo. Esse disco parece uma coletânea. É, parece mesmo. Tem Ouro de Tolo, que é um grande sucesso, música na sopa. Agora, tem músicas nesse álbum. Eu adoro esse álbum. É um dos primeiros que eu tive dele. E tem músicas que não foram tão conhecidas, como por exemplo How Could I Know. Lembra dessa? Sim, claro. É em inglês. E tem Metamorfose Ambulante, se eu não me engano. Metamorfose do Krieg Rabandolo? Deixa eu ver aqui. Krieg Rabandolo. Vamos lá. Metamorfose, não é do... É do Krieg Rabandolo ou do há 10 mil anos? É, não. É, metamorfose ambulante. Ele tem moscas na sopa. A Hora do Tempo Passar. Você é tão calada e eu com medo de falar, já não sei se é hora de partir ou de chegar. Al Capone. É, essa que você tá fazendo, essa aí? Não, não, não sei. É que eu... Você começou a cantar essa música e eu botei uma batida de Cozzi Powell, que eu adoro Cozzi Powell. Então, peraí. Então, calma. Você gosta de Cozzi Powell, né? Adoro Cozzi Powell. Então, beleza. Então, vamos no Black Sabbath. Vamos no Black Sabbath. Ok. Qual? É, não sei tantas, mas eu também eu vou 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 macular o arranjo original. Eu não sei nem o que é. Toca aí que eu vou atrás. Tá bom. Boa. Peraí, você vai gostar dessa daqui. Eu não sei direito, hein? Tá bom. Mas os os mais puristas podem ficar até irritados comigo. Ah, dane-se. Dane-se os puristas. Dane-se os puristas. Dane-se os puristas. Por isso eu repito todo fã é um idiota. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, it's all and all and all, it's heaven and hell. Oh, 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 it's heaven and hell. A fonte de gel Oh, yeah Confuse Oh, ah While it's simply real It's illusion Every woman has truth There's confusion in life Love can be seen as the answer But nobody pleads for the answer When it's on and on and on Oh, it's on and on and on Oh, it's on and on and on Heaven and hell Uh, uh Não, não, nem aquela parte Save the life's a carousel Save the life's a carousel Spirin' fast, you're gonna ride around The world is full of kings and queens Play their life and steal their dreams It's heaven and hell And they tell the black is really white The moon is just a sun at night And if you want, they turn it all You've got to keep their souls in full Heaven and hell And I'm so soon I'm just a bit for the dead child So soon But for the dead child So soon And I'm just a bit for the dead child Olha Quais do Black Sabbath que morreram? Como é que é? Quem do Black Sabbath morreu? Bill Ward tá vivo Não Bill Ward tá vivo não Bill Ward morreu Bill Ward morreu Não, Bill Ward morreu não Bill Ward acho que tá vivo Bill Ward tá vivo Que bom, cara É, não Que nem ele morreu do Black Sabbath, cara Você sabe que é uma Giza Blutter tá vivo Tá vivo Tony Almey tá vivo O Ozzy tá vivo O Rony Dill morreu Sim Ah, exatamente Imagina Que ela faz Você sabe que é uma coisa engraçada É, é O Heaven and Hell É um álbum do Black Sabbath Que todos nós aqui na época Que a gente era garoto A gente descobriu Que o Rony Dill tinha entrado No Black Sabbath Quando a gente chegou na loja Pra ver as novidades da semana Olha E tava lá escrito Black Sabbath Com os anjos na capa Aí você fala Pô, o Black Sabbath lançou do disco Aí você olha atrás Tá o Rony Dill O Rony James Dill lá Do Rainbow, né É, do Rainbow Que é uma coisa Absolutamente incrível É, porra, bicho Era uma bandaça Era, aliás, Bons Tempos Ah, Bons Tempos Quando não Ah, meu Deus A piroca subia E Senhor diretor Como que está aí o andamento O chat tá Tá curtindo? Tá enlouquecido Pela primeira vez Eu não consigo ler o chat Qual a pergunta que mandaram aí A pergunta de 280 Ah, do final? Ok, tá bom Muito bom Você tá muito nesse computador hoje É mesmo, é? É porque eu tava procurando uma música Eu realmente adorei Eu não sei como é que tá saindo aí pra vocês Você que tá do outro lado Mas aqui Não, aqui tá muito bom Tá muito bom Adorei o som disso aqui Ó, tem uma banda aqui Que o pessoal tá pedindo Assim, muito no chat E eu até vou falar o nome Mas eu vou falar se vocês chegarem Ajudarem a gente a chegar A 4 mil espectadores simultâneos Vambora Ah, então Tem que compartilhar Hoje eu tô Isso aí Você não quer ficar dando mole Eu não quero ficar dando mole Porque eles não estão dando mole pra gente É, eu não vou apelar hoje não É isso aí Eu vou apelar É o contrário Eu não sei do que se trata Mas é isso aí É o seguinte É que as pessoas Precisam de compartilhar Pra gente chegar em 4 mil simultâneos 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 É Que seria Quanto nós estamos? 3.400 pessoas simultâneas Pra nós é um recorde Já é um recorde Já é um recorde Você tá sendo gananço Fico feliz em saber Que vocês bateram um recorde Aqui com a minha Humilde Modestíssima Genial E maravilhosa presença Eu tenho certeza Que as pessoas querem ouvir mais vocês Tanto tocar Quanto falarem Você sabe que o Regis Ele sempre foi um cara Assim De muitas Muitas virtudes mesmo Mas ele era um pouco Um pouco arrogante É verdade Agora que ele é modesto Eu posso dizer Que ele é perfeito Eu fiquei muito pior Porque sabe o que acontece Cara Hoje A gente chegou A gente chegou Num grau De bundamolismo Tão generalizado Que qualquer pessoa Olha bem o que eu tô dizendo Qualquer pessoa Que se manifeste De uma maneira veemente De uma maneira Sincera De uma maneira Sem se preocupar Com a reação Das outras pessoas A pessoa automaticamente Tá achada de arrogante Então assim Quando as pessoas falam Pô Regis Você é meio arrogante Eu sou Baseado Nos parâmetros De bundamolismo Que a gente tem hoje Eu sou Eu sou Porque qualquer pessoa Que manifesta a sua opinião E ainda mais Quando não é uma pessoa famosa A famosa é o Rafael Quando é uma figura pública Como eu Tudo que você fala Tem uma certa amplificação Então assim Quando as pessoas Falam que eu sou arrogante Eu falei que sou Baseado no bundamolismo Que a gente tem hoje De todo mundo morrendo de medo De se comprometer Um monte de artista Pedindo desculpas Por aquilo que eles acreditam Você tá de brincadeira Para com isso É complicado É realmente complicado Eu sou um cara mais diplomático Eu sou um cara diplomático E procuro ser pelo menos Eu não sei porque você não tá no Itamaraty Você devia estar no Itamaraty No corpo consulado É hora Já pensou O Skylab ficou bravo Com a sua diplomacia Lembra? Pois é Quem ficou bravo? O Skylab O Rogério Skylab Ele não gosta disso Não, mas o Skylab O Skylab é genial O Skylab Um abração pra você O Skylab é genial E eu Muitas vezes Não é tão Muitas vezes assim Às vezes eu não concordo Com as opiniões dele Mas ele é um cara Que defende Eu tenho um respeito Muito grande Por quem defende As suas opiniões Eu posso não concordar Eu, aliás Eu sou um assíduo leitor De determinados jornalistas De música, por exemplo Que eu não concordo Com quase nada Mas eu tô sempre lendo Porque é importantíssimo Você ler Tomar contato Com uma outra opinião E ponderar E falar Pô, vai aparecer Então o Skylab Ele tem Algumas coisas Eu não concordo com ele Mas em muitas coisas Eu fiz uma entrevista Maravilhosa com ele E de uma certa forma A gente se deu bem Exatamente por isso Porque ele também é um cara Que ele não tem o menor receio De expor a opinião dele Ele tá pouco se lixando Se as pessoas vão curtir ou não E eu acho que é meio Que meio que tem que ser Tem que ser isso aí mesmo Não tem problema, não Eu acho Bom, as pessoas são diferentes E obviamente Entendem tudo Mas eu acho que sim A gente vive um momento Onde todo mundo Pode opinar Seja nos chats Sim Mas você tem que Você tem que ter responsabilidade Em relação àquilo Que você opina Pois é Olha o cara O caso de gente Que foi Não precisa nem falar Mas então o que acontece Pessoa escondida Muitas vezes Por um nickname Ou então Muito reativa Vou descansar um pouco Batendo recorde aqui Ótimo Maravilhoso Se você estiver achando Que tá chato Desliga Vai fazer outra coisa Sim Não, o que eu digo assim Enche o saco Não é nem pensando Na opinião dos outros não O que eu fico refletindo É muitas Outras Outras possíveis Perspectivas Sobre aquilo Mais tranquilos Mais tranquilos da internet É mesmo? Porque a minha tolerância É Coreia do Norte Como é que você lida? É quem jun vum O cara apareceu ali Tentando encher meu saco Eu não discuto Não couro É bloco Acabou Você bloqueia Bloqueio Foda-se Não vai agregar alguma coisa Se você agregar Ok Vou ponderar Agora O cara tentar Só aparecer Não se ele tentar É Você conhece Menon War? Não, tchau Acabou Ah, então pronto Você conhece Menon War? Conheço E é uma merda Babilônica É um massacration Que se leva a sério Isso é muito bom Massacration Que se leva a sério Ah E também Os fãs mais idiotas do mundo Não precisa nem dizer Bom Teria que medir mesmo Se tivesse um idiotômetro Nossa senhora Ia estar todo mundo empatado Em primeiro lugar Muitos Fã do Angra Fã do Dream Theater Menon War Iron Maiden Kiss Grita Van Fleet Kiss você não gosta? Adoro o Kiss Ah tá Embora tenha uma fase do Kiss Que é muito fraca Aquele miolo dos anos 80 Ah, eles estavam se procurando Sem máscara Não, eles estavam procurando Tentando sobreviver Sem máscara Do Crazy Night São discos bem medianos Mas adoro Tem músicas boas Claro Mas sim O clássico É o Kiss de máscara Até o Creatures of the Night Você sabe que Eu por exemplo Eu gosto muito de um álbum Que é o Revenge Que é o primeiro Com o Eric Carr Eu acho um disco Sensacional O Revenge Já é sem máscara? É sem máscara É depois que o Eric Carr Morreu O Eric Carr morreu Entrou o Eric Singer Eu falei Acho que era Eric Carr E confundi Morreu o Eric Carr Entrou o Eric Singer Então é o primeiro com o Eric Singer É o primeiro com o Eric Singer Não é o que tem Lick It Up Não, não Lick It Up é o primeiro sem máscara Ah, tá Então o Eric Carr gravou um sem máscara É, exatamente O Revenge é de 91 Tem um outro disco Recente Quer dizer, recente, né Baseado na discografia da banda Tem um outro disco recente Que pra mim Está entre os melhores Que é o Sonic Boom É Que é um disco Incrível Cycle Circus Fraco, fraco Um disco nota 6,23 Tá Então esse Sonic Boom Não me pergunte como eu cheguei aos 23 Certo Ele é Mas assim No seu senso É Um disco 6,23 Você utiliza Decimais É Decimais por causa do Waste Frehley As melhores faixas são do Waste Frehley É? É No 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 Cycle Circus É É O Kubrick lá O Kubrick Não é? Não A faixa é Into the Void É isso? Into the Void Acho que é Into the Void Era a faixa do disco do Waste Frehley Ah, legal Que legal Mas no Cycle Circus Então o Waste Frehley já estava Era a volta, né Era a volta Era a volta Era a volta Pronto Ok Depois daquela Depois do Unplugged Que é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Um plugged é maravilhoso Um plugged é sensacional Os melhores unplugged que tem É Aliás Foi uma fase Essa fase toda de unplugged Puta, muito boa O Wary Clapton Aqueles unplugged da MTV Vai Alguns eram muito bons Alguns dos melhores Não foram lançados em disco É mesmo, né? O Aerosmith tem um unplugged Que é sensacional Você só encontra em bootlegs Ah, é? É Eu lembro desse tema Mas não sabia que não tinha sido lançado Tem um, cara Que é o Steve Ray Vorhan Com o Joe Satriani Ah, lembro, cara Era um especial Pois é, cara Isso não foi lançado Agora, tem acústicos incríveis O do Neil Young é de chorar Que legal É, eu não vi E aqui no Brasil também, cara O do Nirvana é sensacional É sensacional Que legal, bicho Que bom que deu tempo deles fazerem É Aqui no Brasil também, cara Vários, vários Muito bons O Gilberto Gil O dos Paralamas Paralamas O do Titãs É O da Rita Lee Cássia Ehler É Cara, assim Uma porrada de acústicos da MTV O acústico do Roberto Carlos Ah, é? Que saiu, chegou a sair em disco É muito bom E era da MTV ou nada a ver? É, da MTV É mesmo? É, mas só que não foi pro ar Sei lá, porque a MTV esqueceu De pedir autorização Essa história é muito nebulosa Nebulosa Porque o Roberto Carlos Não é de dar vacina Como é que a MTV esqueceu De pedir autorização Pra São Lido Eles gravaram Da Globo A Globo vetou Porque a gravadora do Roberto É a Sony Tá Mas eu acho que eles obtiveram A liberação da Sony Mas não obtiveram A liberação da Rede Globo E o Roberto Carlos Tem um contrato vitalício Com a Globo Ah, de imagem? É Por isso que saiu o disco Acústico Mas não saiu o DVD E por isso que ele Era sempre o primeiro lugar No Globo de Ouro Lembra disso? Fala Fala Falamos aqui Imagina Imagina quem fazia A parada da Globo de Ouro Quem? Tolinho Você é muito tolinho Você é muito engenheiro Eu vou vender realmente Pra você Urubu pintado de verde Como se fosse papagaio Você acredita Você acredita De curupira Boitata Mula sem cabeça Você acredita nessas coisas Meu pai falava pra mim assim Você precisa acreditar nas pessoas Porque a sua parte é acreditar E a delas é falar a verdade Se elas não te disserem a verdade Você Elas estão erradas E eu meio que passei muito tempo com isso E às vezes é um vício mesmo Comportamental Você acredita no amor Eu procuro dar crédito Credibilidade pras pessoas antes Entendeu? E pra acreditar que o mundo vai ser Sei lá Correto Muito pior Eu sou exatamente o contrário de você Eu acho que a gente vai A gente tá numa tendência de piorar A ponto de Talvez assim A geração Dos seus bisnetos Por exemplo Já esteja voltando a viver em árvores E comendo carne crua Porque só tá faltando isso Infelizmente Ô Regis A gente tocou A gente relou Esbarrou Mas não se aprofundou Nos conhecemos Vou tocar Agora vou tocar Mas eu vou dar uma aprofundada Ok Nos conhecemos na época Que você era editor Da Cover Guitar Isso Uma revista De guitarra Que prestou um excelente serviço Nos anos 90 Obrigado Para a cena musical E especialmente Para a cena guitarrística No Brasil A gente tinha Uma excelente safra De guitarristas Sim Que até permanece Até hoje Muitos deles E tem muitos novos nomes Hoje né Na guitarra Excelente Mas falta um lugar Uma mídia Não sei o nome disso Que conecte Que interconecte todos eles E que mostre Ou que chegue Num público Para eles Eu acho que Falta um pouco isso No Brasil Hoje em dia Uma revista Um site Um lugar A revista Morreu A revista Como papel Ela morreu Assim como eu acredito Que a televisão Hoje Como a gente Sempre conheceu A família toda Sentadinha na sala Estendendo junto Morreu Isso não existe mais Então O que eu penso É que hoje A concentração Que antes havia Por intermédio De revistas Por intermédio Da própria MTV Por exemplo Que dava traço De audiência Mas ela era Formadora de opinião Porra pra caralho Entendendo Né E agregava A cena toda ali Sim Sim Então Só que o que acontece Hoje Há uma descentralização Da própria Atenção Que as pessoas Têm Em relação Às artes Em geral Não é só na música É no cinema É no teatro Cara Você vê no cinema Essa ditadura De super heróis Que é um pé no saco Isso Cara Assim Pô Eu acho legal Você ter filme Mas cara Mas só se pensa nisso A indústria fonográfica A indústria cinematográfica Hoje Ela só pensa em filme de super heróis Da mesma forma como Por exemplo Hoje Você tem Qualquer projeto de programa Pra você mostrar Pra alguma produtora A produtora só quer saber De reality show Ou de documentário De crimes Crimes do passado Não Você tem hoje Uma ditadura Muito grande Então quando você fala De que falta realmente Um aglutinador Por exemplo De guitarristas Ou de qualquer outro Instrumentistas Falta Porque se você montar Algum 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 elemento Aglutinador Cara Isso vai passar Batido das pessoas Porque as pessoas Estão completamente Desinteressadas Em aprender Coisas novas Por isso que o Tik Tok Eu sempre falo Que é a maior Concentração de retardados Por frame Que existe O Tik Tok Ele faz sucesso Por quê? Porque ele é feito Pra pessoas que não pensam É 15 segundinhos De uma bobagem Você lá Ter o seu O seu cérebrozinho Do tamanho De um pistache Você tá entendendo? E você tá lá É, já aumentou Porque no começo Fique feliz Porque no começo Do episódio O seu cérebro Era do tamanho De um alpiste Quer dizer Na verdade Isso era do Fã do Angra É Mas é tudo em comum As sinapses São muito reduzidas É assim mesmo É assim mesmo Normal Então por isso que o Tik Tok Faz esse sucesso Porque é uma rede Feita para retardados Com um conteúdo retardado Perfeito 15 segundinhos A pessoa lá Com o cérebro de alpiste Não precisa pensar muito Precisa fazer dancinha E precisa ficar lá Gatinho Acabou É isso aí Outro dia aqui no Amplifica A gente fez uma discussão Sobre o seguinte Hoje as pessoas Elas são donas Do próprio conteúdo Donas não Elas regem O próprio conteúdo Escolhem Antes A gente tinha menos Alternativa A programação A grade Eram as TVs abertas Que escolhiam E você Tinha que escolher Aquilo lá E tal Tinha que aceitar Ou escolher Entre posicionais Ou desligar Desligar Exato Fazer outra coisa Ou escolher Dentre poucas alternativas O que aconteceu A gente Como audiência Ganhou essa autonomia Escolhe o que Você primeiro falou Você pode botar No Google YouTube Que é o maior acervo De vídeos Interplanetários Até que se prove o contrário Porém As pessoas Acabam escolhendo Não tem o crivo Para essa escolha Esse que é o problema O que você não tem É uma curadoria Então Antes existia essa curadoria Quer dizer De um lado A gente ganhou Uma liberdade Uma independência Você pode escolher O que quiser Você não está mais preso Aquela grade E é uma curadoria Que não é bem a sua Porém Você mesmo Com o infinito Com aquele scroll Infinito Ou seja Você acaba Desligando Emburrecendo De certa forma Todos nós Eu também Fico emburrecido Às vezes Quando eu vejo Eu estou distraído Lá naquele scroll Lá E nem fiz O que eu parei Para fazer no celular Às vezes Eu tenho um negócio Importante Para fazer Quando eu vejo Estou absorto Com outra coisa Numa distração Então Esse é o debate Do tipo Até onde Essa liberdade Versus Uma curadoria De outra pessoa De outro grupo Eleva o nível Do conteúdo Cara Na verdade Quando você Quando você fala Em curadoria Que é um pouco Como eu me sinto Lá no meu canal Eu nunca iria imaginar Que o trabalho Que eu faço Que é um trabalho Crítico Que é um trabalho Que não nada Politicamente correto Eu nunca imaginei Que eu ia ter 510 mil assinantes É uma surpresa Para mim É uma surpresa agradável Aliás Parabéns Pelos 500 mil Que o 500 mil Foi recente Parabéns Então Eu me sinto De uma certa forma Como um curador Daquilo que eu acho Pertinente Que eu exponha Para quem acompanha O meu trabalho E de forma alguma Eu vou Macular O que eu penso Por conta De audiência O pessoal Até fica bravo Comigo Mas isso aí Não vai dar audiência Não interessa Eu quero falar sobre isso Então O que acontece Eu não quero dizer Que eu seja um curador Mas eu tento fazer Um trabalho de curadoria Para as pessoas Que me acompanham Porque assim A partir do momento Que você fala Alguma coisa Você dá uma dica De alguma coisa E eu tenho um feedback Maravilhoso Quando eu recebo Mensagem Por exemplo Dizendo Cara Eu passei a assistir Os teus vídeos E passei a assistir Os meus vídeos Com os meus filhos Porque a gente Fica anotando O nome dos discos E depois a gente Vai lá Para o serviço De streaming E ouvir Cara Isso é o que faz O meu trabalho Valer a pena O que faz O meu trabalho Valer a pena É alguém Até Uma semana atrás Eu recebi Duas mensagens Quase uma na sequência Da outra De gente falando assim Cara Eu quero agradecer Porque eu ouvi a música De uma maneira Completamente diferente Do que eu ouço agora E eu ouço Porque você passa Algumas referências Então isso é Para mim O meu trabalho Está feito Entendendo Se você vai concordar Ou não comigo Isso é uma questão De fórum íntimo Isso é uma questão De opinião Isso é uma questão De capacidade cerebral Você está entendendo Porque se você tem Ar quente De banheiro No lugar do cérebro É muito provável Que você vai achar Os meus vídeos Terríveis E aí que eu recebo Exatamente os haters Quando eu falo Mal do Piseiro Essa porcaria absurda O Barão da Pisadinha Essas aberrações musicais As pessoas ficam indignadas Mas eu fico contente Que essas pessoas Ficam indignadas Eu ficaria muito preocupado Se um fã De Barão da Pisadinha Assistisse os meus vídeos E falasse Pô meu Eu achei os teus vídeos legais Eu ficaria muito preocupado Com isso Falei Que caceta Eu estou falando Alguma coisa Que eu estou agradando Você está entendendo? Sim Então assim Alguma coisa Não está convertendo É a tua mensagem Alguma coisa está errada Então assim O meu papel Eu faço Que é oferecer Um material Uma argumentação Para que você pense Se você parou Para pensar Beleza Meu trabalho já está feito Se você vai concordar Ou não Isso é outra história Não É legal E é muito autêntico E tal Aliás É muito comum As pessoas Pô Regis Esse personagem É muito legal Cara Não é personagem Cara Outro dia Você mesmo falou isso Numa coisa Que me mandaram O corte É Não Esse personagem O resto não é nada daquilo Não Eu sou Eu sou O que eu falei É que Talvez você O que eu falei Foi o seguinte Mas Até não aprofundar Não Mas está tudo bem Mas não que isso fosse um personagem O que eu falei É que agora Que você viu que deu certo E que talvez você estivesse sendo crítico Porque viu que deu certo Esse personagem Realmente Mas acho que não Acho que é autenticidade pura mesmo É então Porque na verdade O que acontece Olha eu estou mudando a minha opinião Não Sabe o que acontece O que acontece O que acontece é o seguinte As pessoas hoje estão tão acostumadas Pelas costas eu falo tudo É Não, não, não Não tem problema Não tem problema Mentira Não E não tem problema nenhum disso O Rafa por exemplo Ele pode chegar e falar pra mim aqui Agora Nessa sala de manhã Fala assim Bicho Eu acho os vídeos que você faz Uma merda Uma merda Você só fala bosta Ok Não tem problema nenhum A amizade continua a mesma Porque a amizade Ela está acima Da consideração pelo trabalho E assim Eu sou amigo por exemplo De caras de bandas Por exemplo Que eu não gosto do som O Angra Sim Agora eu vou deixar de ser amigo Do Felipe Adrioli Vou deixar de ser amigo Do Paulo Barão Porque eu adoro O Holy Land E só Não Claro que não Eu vou deixar de ser amigo Porque na minha opinião O Beat and Cool Project É a melhor coisa Que o Rafa fez Até hoje Contando todos os discos Do Angra Não cara Imagina Agora é danoso Não, mas é verdade Mas é verdade Não, não Não estou falando isso Para puxar saco Não E se tivesse também Laçado o disco de merda Eu não teria falado Não, isso eu sei Está entendendo? Não Não, não Não, não Não, eu sei Da mesma forma Como o que eu escrevo O que eu falo Ah, Renzo Eu achei esse texto Teu uma merda Pô, beleza Tranquilo Agora a audiência Os fãs Eles querem ver sangue Eles querem ver as pessoas Uma contra as outras E as vezes O que acontece? Por isso que eu sou contra Quando existe uma diferença Por exemplo Essa Essa Tua Tua opinião A respeito do Angra Que eu conheço Há muitos anos Também Nunca Nunca interferiu No meu respeito Por você Tampouco Na amizade Exato E o quanto eu me divirto Também vendo Essa sua sinceridade Porque As vezes é tão espontâneo Eu rio Que nem o quando O vinheteiro O vinheteiro Tem uma qualidade parecida Ele é muito sincero Ele é muito sincero E muito espontâneo E quando vê As vezes parece que ele está Falando mal de tudo E é engraçado Para quem olha de fora Mas no nosso caso Que nos conhecemos Há tanto tempo Nunca interferiu E eu acho isso importante Porque isso é Vamos dizer A semente Para a democracia Acontecer no país Porque a democracia Ela acontece assim Primeiro em vitro No microcosmos Ela não acontece De repente Exponencialmente Ela precisa acontecer Nos hábitos Nos costumes Como a gente debate Aquele cara discorda comigo Eu não olho na cara Isso é um absurdo Por isso que eu discordo Não acho legal Quando as pessoas Começam a expor Diferenças Na internet Porque o público Vai aumentar aquilo E dificulta Para as duas pessoas Para os dois personagens Exato Mas você sabe O que acontece Por que eu falo Que as pessoas Querem ver sangue Porque O fã do Angra Vamos dar nome aos bois O fã do Angra A gente já falou aqui São facções Que ficam brigando Entre si Ok Posto isso O fã do Angra Assim como todo fã E assim como toda pessoa Que está nas redes sociais Que vive as redes sociais Não para divulgar o seu trabalho Mas para expor a sua mediocridade A pessoa quer sangue Por quê? Por aquilo que a gente falou No começo do nosso papo Porque a vida do cara É uma mediocridade tão grande Quando não é uma merda Porque as pessoas também Não sabem o significado De medíocre Medíocre é aquela coisa Mediana O cara tem uma vida Tão medíocre Que ele Sente Um sinal de vida No cotidiano diário dele Quando ele está presenciando Uma treta Está entendendo? E ele fomenta isso Por isso que muitas vezes Eu recebo comentários Nas minhas redes sociais Do cara tentando encher meu saco Porque o cara O cara ou a garota Ou quem quer que seja Ele torce Para que eu responda Então quando o cara Ele vai na tua rede social E ele mete o pau em você Não sei o que O maior desejo dele É que você responda Ah é? Porque eu vejo inclusive Nas redes sociais Algumas pessoas Dizendo assim O fulano tal O cara põe a lista Ele expõe no perfil dele E fala Olha gente Eu vou colocar aqui A lista de pessoas famosas Que me bloquearam E ele coloca uma lista ali Isso para ele Isso para ele Então você vê Quando o cara tem uma vida De merda É quando o cara Expõe publicamente Os pseudo famosos Que bloquearam o cara Por quê? Porque é um sinal De que ele foi notado Então o hater O medíocre O babaca Tudo que ele quer É que ele seja notado Se você responder A vida do cara Olha o cara me notou Por isso que a minha rede social É tranquilíssima Padrão Coreia do Norte De coisa Que em João Vão, vão, vão Acabou Acabou Fim de papo Porque se você alimenta isso Cara Você cria um monstro Sim Verdade Verdade Rafael Eu queria dizer para você Que tem Obviamente No dia de hoje Não poderia faltar Assim como a gente tem Em vários outros dias A gente tem Desafio 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 do Cifra O que é isso? Desafio do Cifra Clube O Cifra Clube sempre traz Não faço a menor ideia Do que é Mas tudo bem Mas o Cifra Clube você sabe? Eu já ouvi falar do Cifra Clube Ok Não sei nem o que é Não, não Eu não sei o que é desafio Mas o desafio Toca aí Toca aí O desafio eu vou ler ele agora Estou procurando aqui agora Eu vou ler para vocês Para vocês saberem exatamente O que vocês tem que fazer Eu não estou achando O Cifra Clube é um portal De cifras na internet O maior Que tem no Brasil E eles Muita cifra errada Muita cifra errada Sim, porque ele é colaborativo É, pois é Muitas vezes Qualquer coisa que é colaborativo Vai dar merda Exato Às vezes eu pego aqui Agora o Revener Estava cifrado tudo errado lá Mas tinha pelo menos a letra Eu fui lembrando e tal E como a gente falou Para os puristas De qualquer maneira Não estava Não estava muito pensando Em agradar os puristas Mas enfim O desafio é o seguinte Eles mandaram um desafio duplo Diferente Mas tem mais a ver com Aqui ninguém é amarelo não Não, bora aí A proposta é que o Regis Faça um top 5 De bandas Ou guitarristas Para quem está aprendendo A tocar guitarra E se inspirar Pera aí Ou bandas ou guitarristas Eles botaram bandas Barra guitarristas Então acho que você pode Os caras nem conseguem fazer Faz guitarristas Faz guitarristas Para quem está começando É, para se inspirar Para quem está começando Para ajudar no progresso Dessa pessoa que está começando Para quem está começando Mas eles estão dizendo Que deve ser um top 5 De achados Não com a guitarrista Que você já conhece Meio que você Que você manja De achados Porque aí tem a parte 2 Do desafio que eu vou falar Ah, não é gente famosa? Tem que ser achados? Tem que ser achados mesmo Tá Então é para quem está começando Ou para quem quer se desenvolver Olha, para quem está Para quem está aprendendo A tocar guitarra Se inspirar E ajudar no progresso Ok Gente que não é muito famosa Ok, vamos lá Robin Trauer Um guitarrista fenomenal inglês Que era do Procol Harum Tem uma carreira solo brilhante Alan Holdsworth Um cara de uma complexidade Tão absurda Que se você precisa Para quem está tocando guitarra Você não precisa nem tocar igual o cara Se você já conseguir entender O que ele está fazendo Já está lindo Sabe disso Alan Holdsworth Robin Trauer Alan Holdsworth Robert Fripp Do Kim Crimson Que tem uma linguagem de guitarra Absolutamente Particularíssima Cara Se você entender aquilo Está lindo Mais 2 Vamos fugir um pouco do óbvio Pode ser banda também Não, mas ele pediu guitarrista Esse aqui é do guitarrista e banda Tá bom Então vamos lá Alan Holdsworth Robin Trauer Robert Fripp Tem um guitarrista Que pouca gente conhece Cara E é um guitarrista de blues rock Brilhante Que infelizmente Ele não conseguiu ter a notoriedade Por exemplo De um Joe Bonamassa Que é um guitarrista fenomenal Mas procurem um cara chamado Eric Sardinas Olha só Que é um guitarrista Vivo ele? Hã? Ele é vivo? Vivo, vivo Não, não é Eric Sardinas E Deixa eu pegar um cara muito estranho Eu pensei que você ia falar Rory Gallagher Quando você falou do blues Rory Gallagher Espetacular Mas Rory Gallagher é mais conhecido Não é nada Não é Rory Gallagher? Será? Então eu vou soltar um Rory Gallagher E vou soltar um Eric Gale Eric Gale Que também é incrível Aliás tem dois Eric Gale Um é o Eric Gale jazzista E tem o Eric Gale Que é o bluzeiro Você está falando de quatro De qual? Qual é um Escolhe aí qualquer um Os dois são bons Os dois são ótimos Mas são duas vertentes bem diferentes Sim, sim Eric Gale é maravilhoso Agora a banda Para quem está começando Para quem está começando Para conhecer Para quem está começando Você tem que tocar as músicas dos Ramones Você tem que tocar ACDC Você tem que tocar Ah Deixa eu ver Ramones, ACDC Você tem que tocar Rita Lee Ah, boa Fundamental Você tem que tocar Raul Seixas Que tem o Rick Que era o guitarrista Sim, o guitarrista Cara fenomenal E você tem que E você tem que aprender A ouvir Você tem que tocar as músicas do Creedence Clearwater Revival Para quem está começando Boa Foda E aí a parte dois Esse desafio duplo Aqui é o seguinte Que agora Dentre esses que você falou Você deve escolher Uma das A gente pode pegar Você pode escolher uma banda Dessas cinco que você falou E um guitarrista só Dessas cinco que você falou Que aí o Cifra Clube vai fazer Uma videoaula sobre isso Lá no No canal deles Tá ok Pra ajudar e ensinar A tocar Então pode ser Não sei como que eles vão fazer isso Eles que estão dizendo aqui Tá certo Não vamos comprometer Mas tá dizendo que Se o Régis escolher Eles vão fazer uma videoaula Então tá O pessoal do Cifra Clube Então manda aí uma videoaula Eu quero ver uma videoaula Do Alan Rhodes War Pronto Né Pra vocês mostrarem Que vocês são É Provavelmente eles vão botar Alguém pra ensinar É Então Alan Rhodes War E põe uma videoaula Pro pessoal aprender As músicas do Credence Clearwater Revival Isso talvez até já tenha É Peraí isso Hoje foi tranquilo Nem foi pra você o desafio Você nem fez fazer nada Eu tava aqui até Me senti desvalorizado É sempre a sua parte Né Hã? Tem sempre a sua parte Aqui agora Não sim 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 Mas eu fico feliz O cara do programa Pois é Não e olha E o Harry Matou no peito E chutou Tipo Amigo Amigo Vai guitarrista Quer baixista também Quer bateria Manda aí Eu já perguntei pro Regis Falei assim Regis O que você quer tocar lá Alguma coisa especial Ele falou assim Rafa O que você quiser Você toca E eu saio acompanhando Eu adoro Improvisar Eu adoro qualquer coisa Posso botar uma coisa que você odeia O que eu odeio O que eu gosto Tanto faz Bate no peito e chuta Isso realmente é legal Despojamento Então é o seguinte Além do Cifra Club agora Regis Além do Pessoal Cifra Club Vamos caprichar aí Nas cifras aí Só tem uma curadoria aí Pra dar um Né Tem umas cifras aí O Rafael tava tocando O Heaven and Hell E parecia que tava tocando A música dos Raimundos Pô Vamos caprichar aí Na cifra Não mas é porque Realmente Mas você pode Lá no Cifra Club Por exemplo Você pode enviar As suas anotações E eles A sua revisão Eu já mandei mais de uma revisão Pra eles Eles olham lá E se eles aprovam Eles atualizam As cifras E eles também não tem só cifra Isso que é o mais legal Pois é Isso que eu queria falar agora Além das cifras Eles tem Também agora Um novo portal Dentro do próprio Cifra Club Que já é um portal de música Dentro do Cifra Club Tem um novo portal Que é Que é o Academy Cifra Club Academy Então cifraclub.com.br Barra Academy Então ali abre-se Um novo portal De cursos mesmo A pessoa vai Pagar uma mensalidade Vai se inscrever Vai ser membro Daquela área E ali são vários cursos Cursos de guitarra Violão Voz Teclado Ukulele E vários outros Inclusive teoria musical E eles então Eles Tem essa oportunidade Que é o Cifra Club Academy E eu insisto Nisso daqui Porque isso é uma novidade Para o pessoal Você se aprofundar Entendeu? É isso aí Adquirir conhecimento É a única coisa Que em excesso Não faz mal Exatamente Cara E olha só Porém A gente Não pode ser Escravo do conhecimento Ou seja Tem um lado intuitivo Não sei se acontece Com você Mas quando eu fui Aprender música Quando eu comecei a entender A relação Dos acordes Harmonia Demorou para fazer sentido Para mim E eu era muito espontâneo Não sabia muito O que eu estava fazendo Demorou para fazer sentido Para mim Aquela teoria Dentro Da minha espontaneidade E isso Vem o Galgano Que acho que é um estudo Música é um estudo Para a vida toda Sim Mas às vezes O cara Quando só adquire conhecimento Também Ele pode Se não for esperto Cair na Cair na Como que chama Tropeçar No No erro De ficar escravo Do conhecimento E perder a espontaneidade Então Mas aí Uma coisa Que eu Que eu falo Eu falo muitas coisas Sobre qualquer coisa Porque você É o rei Do conselho Que é o seu nome É o meu nome Exatamente A qualidade De uma fábrica De sardinhas Ela é dada Pelos peixes Que você joga fora Então O conhecimento Musical Ele é válido Também Por aquilo Que você Deixa De colocar Na música Você sabe Você tem o conhecimento Por isso que aí Vem a coisa intuitiva Porque É a mesma coisa Você tem O domínio Da técnica Ok Só que o que vale É O que você Deixa de tocar As opções Que você tem Falar Cara Numa determinada música A gente tava fazendo Uma música agora Aqui Sim Né E você Certamente Você tava pensando Não no que você Vai tocar Mas assim Do que você não precisa tocar Pra música soar O que você Deixa de fora É o lado intuitivo Daquilo que você tem O conhecimento Explica melhor Vou explicar Você tem um conhecimento Técnico Não vou dizer total Porque isso é impossível Mas você tem um enorme Conhecimento técnico De escalas De harmonias De arpejos De hammeron Toda A linguagem Da guitarra Isso É o conhecimento Técnico Absurdo Que você tem Só que o teu lado Intuitivo Ele vai fazer Com que você Deixe De usar Determinados elementos Porque eles não cabem Na música que você Tá compondo Ah sim Então aí sim É que entra a coisa Intuitiva Quer dizer Você tem um conhecimento A gente tem o conhecimento Da palavra Mas assim Eu posso deixar De usar Uma determinada palavra Porque eu quero usar Uma outra Eu acho que vai cair Melhor numa situação Então você tem O conhecimento Só que a tua intuição Ela Isso é a minha teoria Eu tenho teoria Sobre qualquer coisa Então a minha Teoria é essa Que a intuição Ela entra Nas notas Nas figuras Nos elementos Que você deixa De fora Sim Então é óbvio Por exemplo Que Billy Coban Tremendo Batera David Weckle Aquiles Priester Tremendos Bateras Espetaculares Cara Bota os caras Pra tocar Ramones Bota os caras Pra tocar E se de si Vai sair igual Não vai Por que? Porque não é a linguagem Assim Não é o estilo Então A pessoa tem o conhecimento Mas ela Ela não consegue Alguns até conseguem Mas assim Você não tem A A intuição De pegar aquilo Que você sabe E falar Não cara Eu pra tocar Ramones Eu preciso do Você tá entendendo Eu preciso Já tá tocando aqui Peraí Tá Agora tá Então Você vai tocar Ramones Você tem que saber o que Pra você conseguir Pra você conseguir isso Com a intenção Que a música Pede Se você pegar Um cara de jazz Ou um Mike Portinoy Da vida Ele vai tocar As notas Corretas Mas não a intenção Então quando você pega O ACDC O Phil Rudd É um bateria espetacular Quando ele faz o É simples É Mas a intenção É que o Não sei se você vai conseguir Fazer isso aqui Você pode fazer Só as notas Só que você vai fazer Phil Rudd É do ACDC Ele chegou a sair E voltou Ele saiu Ele saiu Voltou Porque ele é muito louco É mesmo Ele é muito louco Ele é chegado em puteiro Ele toma Anfetamina Ele perdeu todos os dentes De tanto usar anfetamina É mesmo Ele foi Ele saiu Ele voltou E foi expulso Foi demitido Porque o cara é muito louco Entendi Mas faz uma diferença Claro meu Então você pode tocar As notas Mas a intenção Se você pega Batera absurdamente Você pega aí Sei lá Mike Portinoy Por que que é legal O Mike Portinoy Ele tem uns projetos Muito legais Ele tocando Beatles Por exemplo Que é muito legal Porque ele é esperto O suficiente Para desconstruir O que ele sabe E ele tenta Literalmente imitar O Ringo Stark O Ringo Stark É uma batera genial 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 Essa história de que Ah Ringo é mediano Ringo é sortudo Não cara Não cara Sortudo foram os caras Que tinham Contratado o Ringo É Então tudo para eles estarem lá E o Cosmos Juntar aqueles caras Que eram todos genial Você veio O Ticket to Ride Você poderia facilmente Chegar e fazer Ticket to Ride Você Cara Ticket to Ride Cara não Cara Pô Genial Então Eles pensavam a batera Você assistiu lá o Get Back Claro Eu maratonei o Get Back Eu fiz as 8 horas Direto Direto E eu não conseguia desligar Não conseguia desligar Você sabe Quando eu comecei a assistir Eu não fiz direto Mas eu ficava Lembrando Enquanto eu ia deitar Porque Depois de um tempo É tão Real time Que você fica ali Imerso naquelas coisas Como se você estivesse Sentado na sala mesmo Sim E depois de um tempo Parece que você Pô Viveu com eles Aqueles momentos Você fica íntimo Fica íntimo Da realidade Do que você era viver Muito foda Muito bom Mas eu me lembro De que Eles também Depois tem o Paul McCartney One Two Three Já viu esse? Sim Que é ele com o Ricky Rubin Maravilhoso Que é eles na mesa De sons É de chorar É de chorar Aliás Aliás tem uma série O Rafa E meus amigos Que estão assistindo aqui Tem uma série Que eu tenho todos Eu sou velho Eu tenho o DVD Podia ser meu pai Podia ser seu pai Naquelas primeiras Se aquelas primeiras Self services Não tivessem ido Para o ralo É Exatamente Podia ser seu pai Se apanhar muito Mas enfim É Existe uma Eu tenho na minha casa Um serviço Que é maravilhoso Que chama-se Regisflix O Regisflix É um sistema De streaming Para mim No qual eu tenho DVDs Assim aos Borbotões Porque tem muita Ah você foi pondo No HD assim? Não Que HD bicho Eu tenho o DVD O caixinha E tu quer Ah o Regisflix São os seus DVDs São os meus DVDs Exatamente Então Porque tem muita coisa Que não tem No serviço de streaming Existe uma série Você que ficou chapado Com a série Do Paul McCartney Com o Wicked Rubby Que é realmente Um negócio espetacular Existe uma série Estou te dando Essa dica agora E para você também Existe uma série Em DVD E deve ter aí Nos YouTubes da vida Que chama-se Classic Albums Ah sim O Classic Albums Tem o The Dark Side of the Moon Tem o Machine Head Do Deep Purple Tem o Goodbye Yellow Brick Road Os Songs in the Key of Life Do Steve Wonder Olha só O Catch a Fire Do Bob Marley E você tem todos Eu tenho todos Olha só Então o que Porque eu adoro Eu adoro Essa coisa do detalhe técnico Da construção de um álbum Tem o Anayda The Opera também Não tem um do Tem o Anayda The Opera Não o Anayda The Opera Tem esse da Classic Album Tem um outro também Que vem junto com A edição especial Do Anayda The Opera Puta Eu tenho umas três Eu tenho umas três versões Então no Classic Albums É normalmente um músico Ou o produtor E o cara sentado na mesa de som Explicando como ele construiu aquilo É um negócio espetacular Puta Maravilhoso E é uma coisa que você Não E com imagens da época Não E com imagens da época Mas assim São os caras agora Então por exemplo Você tem um do Jimi Hendrix Que é o Ed Kramer É o produtor O cara sentado na mesa Falando Olha o Jimi Hendrix aqui Ele colocou esse efeito Aí o cara Fecha os canais Abre um determinado canal E você só fica Só o Do Jimi Hendrix Tem um do Judas Priest Que é sensacional Que é o Bridge Steel Que os caras contando Que aquela faixa grinder Ele tem um Um som de De armaduras Em movimento Que é os caras Bicho Com um escorredor de prato Cheio de colher de metal Olha isso Fazendo É um negócio incrível Sound Como é que se chama Sound design Exatamente Então assim É um tipo de conhecimento Eu recomendo muito Que você assista Porque você vai entender E aí quando você vai Assistir o Get Back Você vai maratonar Você entende Exatamente Como se constrói Uma canção Não necessariamente Com um ambiente feliz Ah sim Porque tinha o estresse Dali Você viu Quem assistiu O Get Back Viu a importância Do Billy Preston Sim Tecladista O cara chegou ali Ele começou a tocar Todo mundo Meu É isso Então assim É muito importante E eu sempre friso isso Que você Meu amigo Minha amiga Você está só Acostumado A ouvir música Eu te recomendo De você tentar Entender O que você está ouvindo Porque aí você abre Um espectro Na tua cabeça Que é uma coisa Incrível Tanto eu Como o Rafael Eu posso afirmar Isso com segurança A cabeça da gente Ela funciona Como se fosse Uma mesa de som Então por exemplo Se a gente está ouvindo Uma determinada música Eu e o Rafael A gente vai falar assim Pô Vamos ouvir só o baixo Então na cabeça da gente Funciona uma mesa de som Que fecha tudo E fica só o baixo ligado Eu A gente sabe A gente sabe Você divide as atenções Foca as atenções Você foca ali Então quando a pessoa Que está ouvindo música Ela consegue Adquirir Esse ouvido Pô cara Ela já está Num passo incrível Sim Eu sempre recomendo isso Aliás eu acho que Nós falamos também Aqui no Amplifica Vou repetir Eu acho que a educação musical Ela tem que Aliás foi Obrigatório Tem que ser obrigatório Isso na grade Das escolas Mas não ficar Ensinando flautinha Doce do demônio Né Não é isso Olha assim Nosso amigo Jorge Versilo Foi justamente Quem falou isso aí Ao invés de ensinar A flautinha Tinha que ensinar A ouvir música Porque esse é um benefício Que você vai levar Para a música Para a pessoa Para o resto da vida Vai gerar Uma inteligência Uma inteligência criativa Essa capacidade De ter uma atenção auditiva Vai abrir a tua mente Para outras formas de arte Exato Que é incrível Então a primeira coisa É isso E essa é uma das coisas Da experiência De se ouvir música É você focar Nas diferentes camadas Sonoras Você focar a sua atenção E conseguir perseguir Os padrões E tal E é muito Muito legal Eu vou te passar Se eu achar aí na internet Eu vou te passar os links Pô me passa Porque puta Eu lembro que passou uma época No History Channel Sabia? É Alguém comentou isso Mas não foram todos Não, não Não foi todos Acho que passou O Dark Side of the Moon Acho que passou Os mais famosos O Dark Side Passou o O Machine Head Do P.P.P. Que também é maravilhoso O episódio Do Songs in the Key of Life Do Steve Wonder É um negócio inacreditável É mesmo É inacreditável Você fala Meu Ele já tinha uma banda Fora de série Como é que é? Ele já tinha uma banda Que era fora de série Então cara Mas a maioria dos discos Ele fez sozinho É mesmo Olha só É cara O Steve Wonder Era outro patamar Sim Com um cara quase próximo Do Zappa O Zappa pra mim É gênio Sim Gênio Assim Hoje a palavra gênio Você fala gênio Pra qualquer coisa Sim O cara fez um pastel Bacana pra você Com muito recheio Aquela coisa Nossa Pastel Gênio Não Não é gênio 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 são os compositores Gênio são os compositores Eruditos Gênio foi Frank Zappa Gênio foi Prince Sim Gênio foi Steve Wonder É né Steve Wonder ainda tá Oh meu Realmente E você sabe que Tem uma feira de música Né A NEM Show Sim Eu fui numa delas Eu enlouqueci lá Numa delas Eu vi o Steve Wonder Passando Do meu lado Com um monte de segurança Né Mas você acredita O Eric Gales Que nós falamos aqui O guitarrista também Sempre por lá Né É Gente boa pra caramba Gente bonita É Blueseiro mesmo Guitarra no bag Aqui nas costas Andando pela feira E tira do bag E toca Sempre que tem chance Você tem Confia na gente Você tem Você tem Três tipos de artistas Aquele artista Que você Jamais Convidaria Pra tomar uma cerveja Você tem Aquele artista Que você Convidaria Pra tomar uma cerveja E você tem Aquele artista Que convidaria Você Pra tomar uma cerveja Ah sim Verdade Esses são os três Tipos de artistas Que existem Qual deles Rafael Eu Eu não sei Eu acho que Eu convidaria Muitas pessoas Pra tomar uma cerveja Comigo Como já tomei Um fã do Angra Duvido Gente já tomei Duvido Já amanheci Tomando cerveja E acarajé Em Salvador Aqueles caras Aqueles caras Fã do Angra Suado Abraçando o Rafael Suado Eu não convidaria Suado Aquele solo Que você fez No Firework Não tô falando Que eu convidaria Com quem Quando eu falei O Lisbon O disco Que eu mais Acho chato Não é O Fireworks Isso O Fireworks É o Lisbon É Aê Rafa Aquele Aquele solo Aquela base Que você fez Do Fireworks Pô Eu consigo Fazer melhor Olha só Sabe Porra Não Esse realmente Esse cara Eu não convidaria Pelo amor de Deus Mas eu Sim Já tomei cerveja Com o Fanz Eu gosto de Confraternizar E conhecer Tenho amigos Cuja relação Começou Fã Ídolo E hoje eu posso dizer Que são amigos Parabéns Que são inúmeros Não estou falando De um ou outro São vários E eles sabem Eles estão aí E sabem Mas óbvio Sei lá Eu gosto De tomar cerveja Então tipo Também Vamos tomar uma cerveja Só tem Três tipos De artistas Já aconteceu Por exemplo De um desses Suados Virem E eu ver Que aquilo vai demorar Um pouco Eu falo Paga uma cerveja Aí o cara Vai e me traz Uma cerveja E eu Muito obrigado Ele termina Minha cerveja Obrigado Boa sorte E fala É Uma cerveja Esse Esse é o grande Problema Da fama De quem é famoso Porque O fã O fã Esse eterno É um idiota Ele se acha Íntimo Do ídolo Mas posso contar Minha visão É bem diferente Eu não acho Um fã É um idiota Pelo amor de Deus Não você não Quem acha Sou eu Eu Porque assim Eu realmente gosto Da proximidade Mas óbvio Tem muitos fãs Que não conseguem Desconstruir A imagem Que ele tem De mim Naquela Durante o momento Do nosso encontro Entende Então o cara Tem uma imagem De mim E se aquela Se aquela imagem É uma imagem Meio superlativa Ou muito Mitificada E ele não consegue Me olhar Como realmente Estou lá Dificulta Dificulta Até pra eu Ter uma conversa Com ele Porque eu não sou Do tipo Que vai tentar Na frente dele Atender Preencher Preencher as expectativas Preencher a glorificação Que ele faz Da minha imagem Não Mas Ou se ele está Disposto a enxergar Quem eu sou Mesmo O ser humano Ou ele até Muitas vezes já conhece Porque aqui no Amplifica Mudou muito a minha imagem Hoje as pessoas me veem Como eu sou Realmente Isso aproxima também O fã Porque ele já Já chega pra mim A maioria Pelo menos Que acompanha aqui o canal Já chega um pouco mais Familiar e íntimo E me respeita Se eu falar Porque eu não preciso Estar de bom humor Todo o tempo Uma vez O meu pai Chegou em casa Contando assim A Rita Lee Morou a vida inteira No Morumbi Então Aconteceu Já dei aula Pro Beto Lee Gente finíssima Excelente guitarra Eu sempre fui muito fã Também da Rita Lee Diferentes fases Um dia Meu pai chegou Em casa E falou Encontrei a Rita Lee Num posto de gasolina Um fã Foi pedir uma foto Pra ela E ela Falou que não Eu testemunho Aquilo Eu achei um absurdo O fã É o que paga O pão Dela Entendeu É o cara que traz Põe pão Comida na mesa dela Ela nunca poderia ter negado Aquela foto Falei pai Primeiro Primeiro Ela É mulher Ela pode Não estar arrumada o suficiente Ela não quer tirar foto Daquele jeito Você sabe que Não precisa ser a Rita Lee Não Vai dar Pra uma mulher Negar uma foto É exato Você sabe muito bem Segundo Que ela pode sim Também Não estar no bom dia Ela pode estar naquela hora Sem saco Sem vontade Com a cabeça em outro lugar Outra coisa Com pressa É Não é Ou acabaram de falar Que tem um Sei lá Um problema no carro Ou o cara Ela acabou de notar Que sei lá Qualquer outra coisa E ela não quis tirar aquela foto Ela está no direito dela Sim Ela não é obrigada A tirar uma foto Com o fã É verdade Porque aquele fã Por uma Por uma Ou outra Contribuiu com ela E você não sabe Como o cara chegou Nela Também isso Você está entendendo Porque muitas vezes O fã O fã Esse eterno idiota Ele chega Já dando tapão Nas tuas costas Assim Eu tiro Todo mundo Que quer tirar foto Comigo Acontece isso Pode parecer absurdo Mas tem gente Que quer tirar foto Comigo Somente criança Criança depois Que eu estou fazendo Aquele Professor Bode velho Satanás O Raul Gil Cara Criançada pira Com aquela Roupa preta A única vez Que eu recusei Uma foto Foi na galeria Do rock O cara chegou Para mim O cara me deu Um tapão Nas costas E tipo Pode tirar uma foto Aí Falei Não Foi a primeira vez A única vez Que eu recusei Não Como não Falei Primeiro você volta Para a casa da sua mãe Tenta reaprender Um pouco de educação Depois você volta aqui Muitas vezes A maneira Como a pessoa Chega Você já fica Sim A pessoa acha Que já é Tua obrigação E outra coisa E outra coisa Esse papo De que Ah O artista Só sobrevive Porque o fã Não Isso é Ciscata O fato De você Comprar o disco De um artista Não te dá O direito De você chegar De uma maneira Mal educada E exigir foto Você como fã Na hora que você Compra o disco Você tem o direito De ouvir aquilo Que você pagou Que foi o artista Que fez Agora ele não te dá O direito De você Dar tapão Nas costas E você incomodar A pessoa Enquanto a pessoa Está jantando Entendendo Noções básicas De educação Que o fã Na maioria das vezes Não tem Sim Mas Por exemplo Você dividiu Você dividiu O admirador E o fã Sim Quando você fala Todo fã É idiota Já é Porque você imagina Que o admirador Que é idiota É um fã Não Não Porque o admirador É um cara Ou uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa Que consegue Identificar No seu ídolo Falhas As vezes é um disco ruim Uma atitude ruim Não sei o que Não consegue identificar O fã não Sim O fã Ele referenda tudo Tudo que o cara faz É genial Então essa diferença Do fã Todo fã É Um admirador Mas nem todo admirador É um fã Entendo É É profundo Eu vou aprender Vamos lá Você está começando Ainda na carreira Você tem muito tempo Ainda Para ouvir Eu estou começando Na carreira De não diplomático É Pesado Senhor diretor Sim Temos mensagem Temos sim Vamos começar a ler Porque você sabe Que eu emendo aqui Em vários Muitos assuntos Claro E tem que tocar Mais um pouco também Mas vamos ler Eu vou começar Justamente pelo Cidadão que bateu A nossa meta Do Superchat Olha só Que legal Superchat Mas como ele mandou R$290 A gente vai ter que ler Mas é o que eu falei É o seguinte R$290 Cara São três LPs Razoavelmente raros É verdade O pessoal estava perguntando Ah quanto que custa Para mandar Se você for NNV99.com.br Barra amplifica Barra live É baratinho Agora se você insiste Em querer mandar No Superchat Vai ter que pagar Mais de R$290 E aí o problema É todo seu Vamos lá O Na Ponta da Agulha Mandou aqui Fala gurizada Beleza Tá trilegal Esse papo Rafa Tu já escutou O presente que te dei O vinil do Raul Seixas Sabia que eu conhecia O Na Ponta da Agulha Não Não escutei Meu amigo Ele nos deu Esse presente Acho que foi em Vitória Não sei se Não tenho certeza Em Vitória do Espírito Santo Não foi em Porto Alegre Não? Pode ser Pode ser Eu não me lembro É porque Esse é trilegal Esse É o Vitória na Agulha É um canal Na Ponta da Agulha É um canal que tem no YouTube Bem legal É do Cássio Toledo Ele inclusive Ele é um dos sócios Lá do meu clube De membros VIP Olha lá É O cara é muito gente boa Ele é muito gente boa Ele me deu sim De presente Um disco do Iron Maiden Um álbum Mas Iron Maiden ou Raul Seixas? Raul Seixas É Raul Seixas é parecido Ah Igualzinho Igualzinho Irmãos gêmeos Se você pensar Bom enfim Eu Eu Não ouvi meu amigo Muito obrigado Mas porque eu estou Sem Eu falei isso pra vocês Estou sem Vitrola Se ainda usa esse termo Vitrola em casa E Tenho uma Vitrola Que eu verdadeiro Meu pai Mas ainda não Não conectei Tem que fazer um Tem que Faltando umas peças lá Tem que reformar Tem que dar uma reformada Então não Não fiz Mas farei O resto da pergunta Que ele falou é Pra vocês Quais discos legais Que são referências Em termos de improvisação O Made in Japan Do Deep Purple É um exemplo Ele disse Abraços Convido todos A conhecerem o meu canal Então todo mundo lá Conhecer depois Do Amplifico Obviamente O Na Ponta da Agulha Isso é legal Quando ele falou Na Ponta da Agulha Eu falei Eu acho que eu conheço Esse canal aí O pessoal Justamente que ia me dar Cássio Toledo Cássio Toledo Gente fina Muito bom Olha Indicações de álbum Não, não Discos de improvisação É Discos ao vivo De improvisação O Made in Japan É um belo exemplo Sim Porque tem coisa Dá pra ouvir coisa errada Agora o Close to the Edge Do Yes Que é Peraí Tem margem Não, não é ao vivo Ah, o álbum Close to the Edge É o álbum Ele tem muita coisa ali Que dá margem Que parece Que tem margem Pra improviso Mas Nessa época O próprio Led Zeppelin Tinha muita coisa Ao vivo Que Aquele Aquele DVD Songs remain the same Sim Tem muito The songs remain the same Que é o do filme Que é o do filme Que é o do filme, tá Ali tem muito improviso Tem, muito Todas as músicas Que você Que você vai ver Do Led Zeppelin Ali estão em versões Improvisadas Era uma tradição Inclusive do Led Zeppelin Os shows Era um monte Assim Tinha música que durava Days of Confused Tem versão de 34 minutos É uma coisa absurda Mas o Made in Japão É um bom exemplo De álbum Que não Porque sabe o que acontece A gente precisa Desmistificar Você tá falando Made in Japão Do Purple Do Purple Cara Grande parte dos álbuns Ao vivo Que você ouve Dos anos 80 pra cá Raros São os álbuns ao vivo Que não foram mexidos Em estúdio Sim Raros Raros Tem disco Tem disco Que pra Bom O Kiss Alive 1 Por exemplo É todo Refeito Todo refeito Todo refeito O Live and Dangerous Uma vez eu entrevistei O engenheiro Que trabalhou Com o Tim Lise Que era um alemão Chamado Connie Plank Acho que É Connie Plank É O Live and Dangerous Do Tim Lise Que é considerado Até hoje Um dos melhores álbuns De todos os tempos Ali só a bateria Foi aproveitada Do shows O resto Foi todo refeito Em estúdio O It's Alive Dos Ramones Foi todo refeito Em estúdio Ah é Até os Ramones É Então E principalmente Dos anos 80 Pra cá Tudo é corrigido No estúdio Então assim O Made in Japan É um disco Até onde eu sei Que não tem Não tem Não tem mexida Não tem correções Porque tem Inclusive tem coisa ali Que você nota Que deu errado ali Mas é Genial Genial É um clássico Eu ouvi muito Foi o primeiro álbum Do Purple Que eu ouvi É mesmo Começou bem Comecei bem Porque Eu moleque aí Com uns 12, 13 anos O meu primo Eu tenho um primo É de Garb De Garb E tem cur Ele Quis se livrar Da coleção dele De De Vinícius De rock Nossa Porque Porque ele entrou Entrou na outra Entrou numa lã de MPB E tal Começou a curtir Começou a namorar A namorada A faculdade A namorada usava Bata indiana Com aquela Alpargata Com aquele espelhinho Ali no pé Aliás abração É de Moro em Campos Meu primo querido E aí ele me deixou Uma coleção Que não era muito grande Mas era uma coleção Que tinha Journey to the Center of the Earth Do Rick Wakeman Maravilhoso Nossa Eu vi esse disco Até furar Pois é Até furar Se o Rick Wakeman Chegar aqui E falar assim Regis Eu vou montar O Journey to the Center of the Earth De novo Você toca comigo Traz pra frente E ele veio pro Brasil Com esse show Você sabia? Sim Não Eu vi Eu fui assistir Não Mas não era com esse show Não era com esse show Ah não foi esse? Foi no Ginásio da Portuguesa Ele veio com a turnê Do disco seguinte Dos Reis Do Rei Arthur Do King Arthur Estava lá redondo Mas ele não tocou nada Do Journey? Tocou Tocou Mas tinha os patinadores O show tinha um Fizeram uma pista de gelo É mesmo? É cara A turnê do Mitos e lendas Do Rei Arthur Era a banda Tocando no palco E aí tinha Uma pista de gelo Na frente do palco E ficavam uns bailarinos Com patins Mas coisa dos anos 70 Hoje antes de começar Você tinha feito uma comparação Que foi muito foda De que em algum show Não lembro qual Seria pior do que assistir O Holiday on Nice Como você lembra? Porque eu lembro do Holiday on Nice Lembra? Nossa senhora Eu detestava Eu adorava Meus pais me levavam nisso Eu odiava isso Com todas as forças do mundo Eu gostava Uma grande parte da minha Se eu tive um lado De revolta infantil Foi na hora de assistir O Holiday on Nice Chato pra Deus Meu Deus Bom Dos improvisos então A gente estava falando Dos ao vivo Slend Alive Aquele vermelho Que tem um O Slend Alive O de capa vermelha Que inclusive tem um Esse disco na verdade Ele foi gravado ao vivo Dentro de um estúdio Com o pessoal do fã clube Do Slade E tem uma música Inclusive o cara Solta um arroto Espetacular Os caras mantiveram É um disco maravilhoso Incrível Muito bom O André Logaldi Mandou aqui Salve Admiro Regis Há tempos E vocês dois Cumprem o que grandes mentes Como Theodore Adorno E Max Weber Desejavam Fomentar o nascimento De bons ouvintes A função sociológica Da música A música é o alicerce Mais universal da cultura Ele está empenhado Falou pouco Mas falou bonito Ele mandou mais uma aqui A música elevada A primeira mensagem Foi só esse elogio É ele está mandando ver aqui A música elevada É sincera Ih o cara É daqueles caras Que escrevem um tratado Será que não é aquele lá Que chega assim Porra meu É um subacão suado Porra meu Eu vou falar que Acho que tem mais uma dele aí Eu aposto Quanto você quiser Que o cara mandou Uma nova versão Do tratado de Tordesilhas Ele mandou aqui A música elevada É sincera Valorizada pela mente criativa E sua difusão Jamais deveria ser medida Por motivos ideológicos Ou comerciais Perfeito E por isso ter acesso direto Aos ouvintes E não controlada Por pseudo elites culturais Que são sectaristas Legal Você pode voltar É uma parte Que eu estava prestando atenção Mas eu Eu acho que eu vou passar Para Não Qual é o nome dele? É André Logaldi Eu como sou fã Valeu André Obrigado Eu como sou fã Dos três patetas O Shemp dormindo Olha eu tenho um aqui Do Rafael Veloso Um tanto quanto bravo Pode ler Pode ler o que você quiser Ele está bravo Ele tem uma Batizou a própria filha de Angra Quem? Rafael Veloso Está brincando Mandou mensagem Não é sério isso? É sério Meu Deus do céu Vai Manda aí Ele mandou aqui Já que você Para lacrar Desrespeita geral Então escuta essa Sua insignificância É latente E seu desrespeito É deplorável Regado à intolerância Angra boyband Só do alto Da sua ignorância Aprenda mais Sobre a história Já Da banda nobre Aprenda mais Sobre a história Já Banda nobre Mentecapto Que história é essa De boyband? Ah é verdade Vocês foram uma boyband Porra Vocês foram escolhidos A dedo Mentira Sim Toninho Toninho Chegou lá Vamos pegar uns caras Músicos muito bons Aqui Todo mundo muito Bem apessoado Com os cabelos Mocorongo É verdade Vocês nunca vão admitir isso Mas é verdade O Angra foi montado Pra ser a banda Que De uma certa forma Aproveitasse o sucesso Do Angra No Japão Do Viper Não Do André Matos Com o Viper no Japão Isso Exatamente Foi Vocês nunca vão admitir isso Não Calma Vocês foram escolhidos ali A dedo É Peraí não Calma Deixa eu só falar a minha visão Porque eu tava E É importante isso Você como Você como Como parte Parte participante Ok Eu tava Eu mereço a réplica É Eu fui Eu estava lá Eu juro Eu estava Não O pessoal tava achando Que eu ia falar Não Veja bem Não é bem isso Não É isso sim Tá É o seguinte É uma É uma Colisão de dois projetos Uhum Colisão de dois projetos Ok Um projeto Eu comecei Alguns anos antes Uhum De criar uma banda Com algumas músicas Que eu já tinha Tinha Time Despera Injust Cry Evil Warning Retire Horizons Queen of the Night Uma série de músicas Hum Sei É verdade Eu tô brincando Eu sei É verdade Pô Vou perder a oportunidade aqui Não Tudo bem É Mas enfim Então eu tinha Que fosse fazer Misturar a música erudita Porque eu estava estudando A música erudita Com a música brasileira Que eu gosto Até hoje Amo E tal Então eu tinha esse projeto O André Que estava na mesma faculdade Ele tinha um projeto Junto com o Antônio E a JVC Do Japão De continuar A coisa do Viper Que estava Super bombado E ele perdeu Perdeu o interesse De permanecer no Viper Foi fazer uma coisa Meio semelhante Com outra banda Ele não conhecia Tantas pessoas A não ser a órbita Ali próximo do Viper Os amigos do Viper E outras coisas Outros amigos do Viper E eu conhecia Bastante gente Eu conhecia o Kiko Eu conhecia Através do Marco Antunes Que conhecia o Luiz Mariucci E tal Então eu falei Bom Na mesma faculdade Falei Olha Eu tenho umas músicas E eu já estava Formando essa banda E com um ideal Não era só assim O Toninho vem E cria uma banda do nada Não Existia essa oportunidade E existia um cara Que estava fazendo uma banda Que era eu Juntou as duas coisas O gênio Que nem é o O gênio Que nem o Que é o André Mas Que ele realmente É um cara Ele Talvez não Talvez não seja Frank Zappa Mas é bem melhor Que o cara Que faz o pastel Não sei Eu nunca O André sabia Fazer pastel Eu não sei O André era muito especial Como um músico Sim Mesmo Diferenciado Então foi essa colisão De projetos Simplificar isso Como se foi Uma boy band Como se fosse Só Um vetor Uma dessas águas Era o interesse De criar Mas isso não foi A energia inicial É isso que eu quero Ressalvar Não Tudo bem A energia inicial Foi uma banda Que já estava sendo feita Que talvez não fosse o Angra Que eu batizei de Angra Não foi Toninho Nem nada Eu escolhi Os músicos Não foi Toninho Eu escolhi o Marcos Eu escolhi o Marcos É mesmo? Claro que foi Porque o Toninho Conta uma história Bom Eu acompanhei Desde Bom O Toninho sabe escolher músico Fala pra ele escolher um anjo Ah não Mas o lance O lance foi Havia ali um conceito estético Total O conceito estético Total Ele foi um cruzamento de interesses O termo boy band Não é pejorativo As pessoas é que falam Que o boy band É pejorativo Por quê? Porque a pessoa associa O fã Esse eterno Idiota Ele associa boy band Exatamente a menudo Blackstreet Boys Não sei o que Blá 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 Quando as pessoas desconhecem Que o conceito de boy band De você reunir Pessoas Que não eram amigas As pessoas podem até ser conhecidas Mas não eram amigas Nenhum sentou e falou Ah gente Agora a gente vai montar uma banda Todo mundo junto Na boa Vamos ensaiar Cara A maioria Grande parte Da maioria Das bandas Que você gosta Foi formada Sim De uma maneira Não vou dizer artificial Porque é um exagero Mas foi formada Por força das circunstâncias E essa força Das circunstâncias No caso Do Angra Foi exatamente O fato Do André Matos Ter saído Fora do Viper E ter deixado No Japão Uma impressão Muito boa Em que O O André Matos Junto com o Toninho Que era o empresário Do Viper Ele falou Pô cara Nós vamos montar uma banda Ao teu redor Pra gente Continuar Capitalizando Isso E aí O Toninho Chegou e falou Pô Tem uns caras ali O Rafael E tem o Luiz Marildi Pô Vamos chamar esses caras Os caras estão boa pinta Quer dizer Era boa pinta na época Você vê que o Rafael Tá acabado hoje Rafael Rafael com o passar dos anos Você vê que Virou uma birruca É Você olha o Rafael Hoje Cara Muita gente fina Mas ele tá acabado Inclusive Comparar comigo Se você comparar comigo Por exemplo Que sou 12 anos mais velho Com o E Aí brincadeira Mas enfim Está indo pro mesmo caminho Então Exatamente Mas o que acontece Então ali Então o conceito De boy band Que eu falo Do Angra É exatamente isso Porque você tem A oportunidade De um cara Que é um empresário E tá com o vocalista De uma banda Que está com uma repercussão Muito boa No Japão Pra continuar Capitalizando isso O que é que ele fez? Vou montar uma banda Pra Em torno Do André E aí já tinha o que? Já tinha O Rafael Que era amigo Do Luiz Mariucci Porque o Kiko Veio depois também O Kiko tinha uma banda Com ele antes do Angra Com quem? Com o Kiko Noreiro Eu tinha uma banda Com o Kiko Antes do Angra Então 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 já conhecia o Kiko Então Então Ok Então Maravilhoso Isso por quê? Porque você tem A força da circunstância É isso que as pessoas Não entendem As pessoas falam Ah boy O cara está comparando O Angra Com o Backstreet Boys Isso é o fã Tem um vapor de banheiro Quente no lugar do cérebro A circunstância E o projeto inteiro Foi montado E outra Pegaram os caras Que eram os caras Boas pintas Você está entendendo? Você acha que vai Ia pegar um mocorongo Bebedor de cerveja quente E copo de plástico Que ficava na porta Da Led Slay Que tocava? Não cara Então tem todo Tem todo um aparato ali Tanto que você pega As primeiras fotos De promocionais do Angra Todo mundo ali Bronzeadão Cabelo É Os caras ainda estavam Em boa forma Hoje não Está todo mundo caído Mas assim Então assim É esse o conceito Então o lance de boyband Ele não é pejorativo Ele é sim Um projeto Que pegou Algumas pessoas Aqui e ali E formaram Em torno do André Uma banda Para capitalizar A popularidade Que o André tinha Na coisa E foi o que foi feito Sim De certa forma Posso fazer a tréplica agora? Pode Então E o cara Que batizou A filha de Angra Para Ele é muito querido Nosso Não ouça nada Agora Bichão 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 Tem essa visão De que era Uma coisa Feita ao redor Do André Mas justamente Muitos dos nossos problemas Foi porque Eu tinha uma visão Diferente Eu estava já Fazendo uma banda E eu via aquilo Eu via aquilo Como uma parceria Entre o meu projeto E o projeto do André E esse foi o grande problema Porque o André Era um cara Com muito respeito Era a voz A cara Da banda E etc Então era muito difícil Eu De me Me colocar ali Vamos dizer Em pé de igualdade Mas na minha cabeça Porra Eu comecei o projeto Não ok Mas assim Você não tinha Esse espaço Justamente porque O conceito todo De união Dessas pessoas Que se conheciam Mas que foram reunidas Dentro de um projeto Era um projeto Conceituado Conceitual Em cima do André É a realidade Agora vou contar Duas coisas importantes Nessa história A primeira é o seguinte Uma boy band Tradicional Ela é Ela é gerenciada Pelos próprios produtores O empresário E o produtor musical Eles sim Escolhem esses caras Fazem as músicas Fazem a estética Criam tudo Não necessariamente Mas assim Em maneira geral Como os K-Pops Muitas vezes Não Aí é diferente Aí é fábrica de salsicha musical Sim Mas muitos dos Muitos dos Aliás Eu quero mandar um abraço Exclusivo Para quem é fã de K-Pop Quero mandar um abraço Para você Querida Você garoto Que adora K-Pop Que tem uma Uma quantidade de testosterona Né Bem baixinha Quero mandar um abraço Para você Vocês me divertem Vocês me divertiram muito Com as suas ofensas Maravilhoso Ah eles te ofendem Mas muito Os fãs de K-Pop Muito Nossa senhora Já teve gente Que inclusive Ameaçou De me matar Com piranha de cabelo Aí vou te matar Com piranha de cabelo Tipo Entendeu É Mas tem uma coisa Para falar Eu vou te matar Eu vou te matar Com a minha pulseirinha Eu só queria dizer Que esse papo Que vocês estão falando Tudo aí Era uma mensagem Que eu já quero eliminar Porque já foi Mas do Joshua PMC Ele mandou Boa noite Rafa Boa noite Regis Na Paranormal Experience O Regis falou Que o Angra Era uma boy band Foi formado na gravadora Para trazer sucesso Do André para o Brasil E a história confere Ele tinha falado sobre isso Só queria ler Para não deixar de ler Já que vocês estão Perfeito Agora é o seguinte Eu A minha luta Não é luta É porque A minha perspectiva É de que O que aconteceu Tem essa visão Porque realmente A oportunidade O Toninho O gravador E o André Se impuseram Porque Realmente foi E era muito tentador Claro Porém Foi muito verdadeiro Por que? Não só A gente estava compondo músicas Ninguém ali se prostituiu Para fazer aquilo Não, mas ninguém Mas aí que está Mas o conceito de boy band Não passa por ser falsidade É, isso que eu quero deixar claro Não passa por ser falsidade E outra coisa importante Apesar de muitos Terem Se aproximado ali Na sua amizade A amizade que eu tive com o André Por exemplo Foi muito profunda E muito real E as músicas Que a gente compôs juntos São resultados disso Ou seja No fim das contas O Angra tem uma história Muito humana Então o que eu não quero parecer Assim Eu concordo com essa visão Sim, realmente teve essa oportunidade Mas A força que o Angra tem E até Muitas vezes Enquanto os fãs Levam tão profundamente Você tem cara Que está batizando a filha Com o nome de Angra Então Por que? Para Para Muitas vezes porque Essa história humana Impactou nessas pessoas No fundo da alma Banda é como casamento Banda é como casamento Você tem Os momentos felizes Você tem um momento de namoro Um momento de flerte A primeira Bimbada O primeiro E você tem os momentos felizes E chega uma hora Que o casamento Vira uma coisa Morna Por que? Que vira uma empresa E também É verdade isso Você está dando risada É verdade Casamento Chega uma hora Que vira uma empresa E como toda banda É uma empresa Para bom entendedor Meia palavra basta Sim Ou seja Talvez o cara que tenha Batizado a filha de Angra Não entenda muito isso Mas tudo bem É compreensível Veja se eu entendi Mesmo sendo uma empresa Não significa Que as relações internas São todas burocráticas Não Não necessariamente As relações são humanas Não E a saúde dessa empresa Depende da boa relação Exatamente É isso Entendeu? É isso aí Isso é uma coisa que eu acho Eu acho que a história do Angra É muito bonita Pelo aspecto humano Sabe? Não acho que foi uma coisa Quando a gente fala fabricada Parece que é uma coisa artificial Não Foi um acidente do destino É É que as pessoas na verdade Não entendem o termo boy band Todo mundo acha que Está comparando com menudo Está comparando sexo City boys É bobagem Então tá bom O que mais aí? Vamos lá O André Logaldi Que estava mandando mensagens No começo Mandou mais uma mensagem Dizendo Não amplifica É cultura Viva É Ah tá Ele mandou aqui Amplifica a cultura viva Não petrificada Níveis mais elevados de cultura Não possuem mais cultura Do que os inferiores E sim Mais consciência A cultura Se democratiza Quando abarca Todos os seus Diferentes níveis E deve interagir Entre si Desculpa Dá um caixote Para esse cara Para ele subir Para fazer discurso Parlatório Virou parlatório Isso aí Mas o cara Ele pagou para se manifestar Vamos ouvir Não, ok Mas é parlatório Terminou já Senhor diretor É dele já É Parlatório Como é que foi a última frase? Ele roncou até um alto Que eu não ouvi a última frase A última frase Ele falou A cultura se democratiza Quando abarca Todos os seus Diferentes níveis Que devem interagir Entre si Concordo Que bela frase De para-choque De caminhão Essa O Junior RG3 Mandou aqui Papo muito bom Rafa, conhece O Agenor Batera De Santa Isabel? Conheço Ele O Agenor Se eu não me engano Ele era amigo Do Confessore Se eu não me engano O Agenor Era amigo Do Confessore O Confessore Tinha um sítio Em Santa Isabel Que nós Muitas vezes Fomos para esse sítio Montamos a batera lá Tocamos lá Ficamos fazendo pré-produção lá E o Agenor Acho que era um dos amigos Da roda de amigos dele Porque o Confessore Morou inclusive Nesse sítio Que Então ele fez vários amigos Na cidade E se eu não me engano Todo mundo ali Fumando orégano Fumando erva cidreira Sem tabaco orgânico Exatamente Muita erva cidreira Muito Última mensagem aqui Última Última O pessoal pode mandar mais aqui Eu estou esperando a galera mandar Mas De agora o que a gente tem O Raspa Bico Mandou aqui Raspa Bico Tio Regis Boa noite Você já considerou fazer vídeos Sobre soundtracks de videogames? Seria legal uma opinião sua Sobre o compositor Mick Gordon Compôs a trilha sonora Do game Doom Salve para o Rafa Que tirou foto comigo No show de Do The Winery Dogs Cara Sabe Sabe por que não Cara Porque eu não sou muito chegado Em videogames Sinceramente Cara Foi um negócio que Eu nunca Eu nunca fiquei Ah Videogame Não cara É um negócio que Nunca me interessou Eu tinha um interesse Por literatura Muito maior Então eu ocupava meu tempo Não jogando Mas lendo Então assim O meu conhecimento De trilha sonora De videogame É muito pequeno Não daria para fazer um vídeo Seria Não seria um negócio Sincero Entendeu Então Prefiro não fazer Eu não conheço A trilha do Doom Mas já me falaram Que é muito boa Que é como se fosse Um Você joga Adentrando São muito bons Esses compositores De videogame Aliás Muitos dos produtores Melhores produtores E compositores Estão na área de games Como o Shota Nakama Que? Shota Nakama Não conhece Que isso? Shota Nakama É um japonês Que ele é Um compositor De videogame Pode parecer Brincadeira Gente Não Ninguém pensou Que era brincadeira Imagina Olha lá As duas lá Gargalhando Parece que Vão ter um AVC De tanto rir Aqui Cara O Shota Nakama Amigo meu Ele é japonês E ele tem mesmo O público brasileiro Não tem maturidade Pro nome Ah Provavelmente Não tem a dúvida Tudo quinta série Imagina Né Eu 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 Particularmente Eu não conheço Eu adoraria Entrar no universo Do Shota Nakama Então O Shota É um compositor Um dos grandes Compositores de games Então tem vários Eu Já me falaram do Doom Agora o cara falou E eu vou Prestar atenção novamente E esse meu amigo Que tirou foto comigo No Winery Dogs Eu tenho Se for quem eu estou pensando Meu Meu profundo Amor por você Olha só Iria tomar cerveja Com você Muitas vezes Aliás Belo show Hein Winery Dogs A parte mais chata Do show do Winery Dogs É o solo de baixo Do Billy Sheer Que foi muito chato Nossa Eu não lembro Nossa Eu vi gente dormindo Plantando bananeira Nesse Nesse momento do solo Tem muitas pessoas Que gostaram É Não Tem muitas pessoas Que gostaram Tem muitas pessoas Que gostaram Mas eu não estou nem aí Para o gosto das pessoas Eu quero saber do meu Ah sim Vamos lá É isso De mensagens foi isso Muito bom Mas acho que vocês precisam Tocar mais né Vamos tocar então Eu acho que seria interessante Vamos tocar A saideira ou as saideiras Saideiras Sei lá o que que é Mas vamos lá Ó eu vou precisar abrir aqui Porque senão Eu não refresco minha memória Ó eu tenho mais três slots De mensagens aqui Eu vou deixar vocês tocarem Só mais três Vai se o pessoal Quiser mandar aqui Tirou sete São dez São dez né Só para três Temos aqui Pode abrir aqui Cara que puta som tem isso aqui Eu adorei isso aqui Você gostou né Tá vendo Adoraria ter isso em casa Última geração Da The Dram Da Holland Meu adoraria Ter isso aqui em casa Ligado no meu som E eu tirando Fazendo como antigamente Sim Ó vou te falar Essa é uma Acho que é uma das Top de linha Da Holland Muito bom Eu também adoraria ter Pelo amor de Deus Todo mundo Alô Holland A gente adoraria ter Viu Alô Holland Bom Mas já Fico muito agradecido De eles Emprestarem E espero que Nas próximas Estão entrando O que que é isso aí Tem um Isso aí é um Só um Então tá Então vamos tocar um Rock'n'roll Essa aí é legal Essa levada aí Você vai improvisar? Vou Então vai Vou tocar mais Vou compor mais com você Tá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O time to take it home O time to bake it O time to bake it O time to bake it home Agora baixa a dinâmica Mais baixinho, mais baixinho Porque a gente tá Aí A gente tá lá no show ao vivo, né E eu vou fazer um discurso Fazer um discurso pra plateia E eu sou um filósofo Um cantor filósofo E eu sou um filósofo Eu tô falando coisas importantes Eu tô falando coisas importantes Oh, oh, oh Agora o solo do... Do... Vitaísta Bêbado. Vitaísta tá soado e babando, senhor. A galera tá gostando. É... não. Muitos dirão que esse foi o melhor momento do show, tá? Tá, tá. Oi? É o seu momento de brilhar. Meu momento de brilhar. Inclusive já tô brilhando por conta do suor. Obrigado, galera. Tchau. 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 que é possível que duas pessoas que nunca tocaram juntas podem criar algo do nada. Essa é a beleza da música e a beleza da improvisação. E é a beleza de você ter um determinado repertório e você, inclusive, saber quando você não precisa usar o repertório. Eu podia fazer uma batida de sambinha aqui que não teria nada a ver. Bom, então pronto. Você me deu a deixa. Nós vamos fazer agora uma batida de sambinha. Vamos lá. Eu vou pegar o violão. Vai. Aliás, eu vou dar uma dica sensacional para quem quer tocar samba, mas não sabe tocar samba. Porque o samba é um dos ritmos mais difíceis de você tocar. E aí eu vou dar uma dica boa para você não passar vergonha na hora que alguém chamar você para fazer um samba. Na bateria. Como é que é? Não, não sei. Ah, você não sabe dar a dica? Não, não, não. Eu vou dar a dica em cima do que você tocar. Ah, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Então vamos lá. Eu também não sei o que eu vou tocar, mas vamos lá. Não, vai, vai. 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 Pode seguir. Pode seguir. Vamos lá. Sacou o lance? Eu não sei fazer aquela... Qual que é o lance? Não, o grande lance é que as pessoas... Você fez reto em vez de fazer a acentuação de samba. É, exatamente. Porque é uma mágica. Você se vir... É um bom jeito de se virar. Mas é exatamente o que eu disse. Porque às vezes a pessoa fica atemorizada. Fala, puta que pariu. Eu não sei tocar. Porque samba é muito difícil de tocar. É, realmente. Você pode inclusive fazer aquela... Você pode inclusive fazer aquela... Esse é um samba de roqueiro. Além de Deus... Além de Deus... Não sei se eu tô pegando o tom, espera. Além de Deus... Além de Deus... É o fim do nosso amor... Perdoa, por favor... Eu sei que o rio aconteceu... Mas não sei o que fez... Tudo mudar de vez... Onde foi que eu errei... Eu só sei que amei, que amei... Que amei, que amei... Será talvez... Que a minha ilusão... Foi dar no coração... Com toda a força... Peça a moça... Me fazer feliz... E o disque... Dino que não quis... Me ver como raiz... De uma flor de lis... Foi aí que eu vi... Nosso amor... Na poeira... Morto na beleza fria de Maria... E o meu jardim da vida... Ressecou, morreu... No pé que plantou Maria... Nem Margarida nasceu... E o meu jardim da vida... Ressecou, morreu... No pé que plantou Maria... Nem Margarida nasceu... Então é o seguinte... Agora a gente vai chamar... Viu, senhor editor? A gente vai chamar... A gente vai chamar... Se inscreva no canal 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 O Rafael Souza mandou aqui Rafael Regis, o que vocês acham da música High Hopes do Pink Floyd? Pra mim é o melhor solo da história Desafio vocês a tocarem essa música Com esse solo na lap guitar Abraços Agora Traz a lap guitarra aqui Não, 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 assim Não, mas eu adoro essa música Mas você dizer que ela tem o solo mais espetacular Não é um solo nem mais espetacular do Pink Floyd Quanto mais da história da música Eu sugiro que você ouça o solo de Confortably Namba É, também é muito bom Mas realmente esse solo é muito bonito também Não, tudo bem, mas assim Não, tudo bem, mas assim No final ali Com as cordas, né Eu também me emociono com esse solo aí Mas Lembra dessa música? Precisa, precisa, preciso olhar a letra aqui Vou ler a última aqui então, pode ser? Pode O Amplificado mandou aqui Salve, salve Rafa, Regis e equipe Amplifica Salve, Amplificado Salve, Amplificado Puta, programa da hora esse Me divertindo muito com o Regis Ranzinza E o jogo de cintura do Rafa Aproveitando Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu ainda tô de ótimo humor Você me viu o Ranzinza mesmo Isso é verdade Ele mandou aproveitando Quando vai ter Christian Passos no Amplifica? Ah, puta merda A gente já tá até dezembro Com a programação Mas o Christian Passos, do Wizards Já falei aqui Falamos aqui mais de uma vez dele O Wizards é a banda, né? É A banda que inclusive ameaçou ter uma boa carreira no Japão Também Sabia? Sim Mas aí deu problema Não sei o que aconteceu Mas muito talentosos Aliás, o Christian Passos é um grande talento O problema ali foi falta Vocalista e compositor O problema ali foi falta de prioridade O Wizards não era a prioridade Dos integrantes Do empresariamento Ah Não sei quem era o empresário Ó, de mensagem já foi Eu queria só dizer um negócio Faltam 300 inscritos pra gente bater 70 mil Que era a nossa meta de hoje Então ajuda aí, chat Vamos embora aí Ajuda aí Vocês vão tocar mais alguma coisa? Não, 300 é rápido Podemos fazer uma do Pink Floyd O 300 é errado Não entendi Hã? O 300 é errado Não entendi O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa é pouco, bora É, bora Rafa, confere a afinação do teu violão Vamos lá É Mas eu tô com um problema Você sabe que eu tô sofrendo com a minha unha, né? Olha só, hoje eu toquei Esse pouquinho que eu toquei já quebrou É, pois é No violão de nylon E é violão de nylon, hein? Imagina só Tô meio triste Pink Floyd agora, é isso? Quem sabe a Fina ouviu É, isso aí É, a gente vai fazer uma versão sem solo, sem nada, tá? De qual música? Você vai ver, ó Tá bom It's a mouth, now I had a feeling down And I can ease your pain And get you on your feet again Relax I need this information first Just the basic facts Can you show me very hot? There is no pain you are receiving No distant ship smoke on the horizon I'm only coming through in waves Your lips move, but I can't hear what you're saying When I was a child, I had a fever My hands felt like two bananas, I'm sorry Now I've got the feeling once again I can't explain, you will not understand This is not how I am Now, right? Now, right? And I have become Don't love me now Pull the solo, right? Okay, just a little pen prick There'll be no more But you may feel a little sick Can you stand up? You keep it working good And that will keep you going for the show Come on, it's time to go There is no pain you are receding And the distant ship smoke on the horizon You are only coming through in waves Your lips move, but I can't hear what you're saying When I was a child, I had a fleeting glimpse Out of the corner of my eyes I turned to look, but it was gone I cannot put my fingers on And now, the child is gone The dream is gone And I have become comfortably known And now, the child is gone And now, the child is gone And now, the child is gone Oh, the skies are falling down 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 Foi um episódio histórico O prazer foi todo meu Muito obrigado Sempre divertido Encontrar com vocês E a gente nunca tinha feito som antes Isso é verdade Isso também é verdade Quero então agradecer toda a equipe aí Todo mundo que trabalhou hoje conosco aqui Muito obrigado, pessoal Perfeito Tudo bem Obrigadão aí Eu também quero mandar um abraço especial Pra mim mesmo Por aguentar vocês, fãs Que são realmente um pé no saco Somente fã do Angra Então eu quero mandar um abraço Muito grande pra mim mesmo Sim Porque precisa ter muita paciência Pra aguentar Tá Cara, eu não sei como é que o Rafael aguenta, cara Juro por Deus Cara, eu sou paciente Mas olha só Nossa Senhora Aliás, falando de bandas para conhecer Porque foi uma das perguntas do Cifra Club Eu tenho uma dica Pra quem curte também HQ História em quadrinho, tá Que é a banda Semblant de Curitiba Uma banda de death metal melódico Grande Sérgio Conheço o Sérgio, meu amigo E eles lançaram recentemente o vídeo da música Through the Denial Então que mostra a primeira turnê europeia Era a banda Então tem imagens da turnê lá E a banda no seu último disco Lançou junto com as músicas O HQ História em quadrinhos Blood Chronicles Aliás, eles têm essa onda Já faz tempo Que eles fazem isso E foi até assim que começou Essa minha amizade com o Sérgio Porque eu curto também Estava querendo escrever a HQ Eu fiz um HQ do Temple of Shadow Que é o Tempo das Sombras Vou te passar depois um pra você Fazer sua crítica É muito bem-vinda Inclusive se for Destrutiva No sentido Não, nunca é destrutiva É sempre sincera Não, é assim Exatamente Eu quero sua crítica sincera Então Ouçam a banda Semblant Que está lançando o vídeo da música Through the Denial Que vem também junto O HQ Blood Chronicles Que ilustrou essas músicas Está certo Então o Instagram é Arroba Semblant Com o T mudo no final Sem com M Semblant Official Com dois F's É isso aí Eu acho que Passamos aqui Por tudo que era Para ser falado E foi mesmo Histórico Icônico Este episódio Episódio de recordes Cheio de recordes Agradeço ao Regis Muito obrigado a todo mundo Que participou aí Que mandou pergunta Que assistiu E pessoal Existem mais coisas No mundo Do que metal espadinha Vamos abrir a mente Mas não são tão legais Ah Pelo contrário Pelo contrário Metal espadinha Pô Tem muita coisa Mais legal que metal espadinha Você tem uma ideia Por exemplo Duas lontras Tocando uma viola desafinada É mais legal Que metal espadinha Sim Mas no fim No ano que vem Uma das maiores bandas De metal espadinha O Angra Lança um novo álbum E você que gosta Fique comigo Fique comigo Que não vá ver as lontras Não vá assistir as lontras Perfeito Metal espadinha Lives 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 É Senhor diretor Tudo bom Aterrissamos a nave Aterrissamos a nave É só você chamar Vou chamar Vou chamar Ela que chega agora Um manto sagrado Que agora nos Nos Começa aqui Deita sobre nós E nos encobre Esse manto É uma entidade Que agora vai fechar Involucrar Esse episódio Para estar então É Subido No youtube Cósmico Para Posteridade Vou dar até uma Uma ideia Fala aí Você podia fazer o Falar isso Mas podia rolar Só uma Não mas calma Eu vou pedir uma coisa Para ele aqui Ah é você vai pedir Então tá bom Você Eu tô atendendo músicas Aqui também Viu Pronto A gente vai fazer Nosso último improviso Da noite Em reverência A essa entidade Que agora Nos Nos encobre Você quer que eu faça Uma batida De entidade Eu quero uma batida livre Quase que um solo Assim Um solo Keith Moon Keith Moon É solo Tá bom Eu vou fazer uma trilha De Entidade Tá bom Entidade A entidade se aproxima Tá bom Tchau Antes que isso se estenda Antes que isso se entenda Eu vou fechar O B-O-I-E-CATUM O B-O-I-E-BUM XA-O-I-E-BUM 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 XA-O-I-BUM Eita!